do membro da Assembleia Municipal, na sequência da comunicação de ausência inferior a 30 dias, entre 23 de 12 e 29 de 12, do membro da Assembleia António Emanuel Tavares, bem como do seu pedido de substituição, foi convocado o cidadão imediatamente a seguir na respectiva lista, Jorge Manuel Mamede Soares, para quem eu pedia então que pudesse chegar para tomar posse, eu, abaixo assinado, afirmo solemnemente e por minha honra que cumprirei com lealdade as forções que me são confiadas. Muito obrigado. Passará assim a integrar este órgão autárquico pelo período em causa. Ainda nos termos do artigo 78 e 79 da Lei nº 169 e 99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5a de 2002, de 11 de janeiro, o membro da Assembleia, Anabella Dias, foi substituído nesta sessão pela cidadã imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, Carla Viegas. O Presidente da Junta de Fraguesia de Ribeiradio, Hélder Costa, por motivo de justo impedimento, fez-se representar pelo substituto legal, de acordo com a linha C do artigo 18º da Lei nº 75 de 2012, de setembro, Pedro Santos. Vamos, então, seguir aquilo que é a ordem da convocatória e, portanto, passamos à homenagem ao melhor aluno do 12º ano da AEOF, residente no Conselho de Olivar de Frades, ano letivo 2020-2021. Portanto, chamo aqui ao palco, Tiago Manuel Pereira da Silva. Olá, Sr. Presidente, boa tarde, vou me deixar-te aqui, bom dia. Ah, estou aqui para a comunicação social, não é? Ah, estou aqui para a comunicação social, não é? Muito obrigado, senhora. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos então começar. Muito bom dia a todos. Vou começar por agradecer, obviamente, o prémio. É um reconhecimento que nos agrada a todos que o recebemos. É um por ano, mas, como eu, há também muitos outros que se esforçam durante vários anos para conseguir chegar ao fim e estar aqui. Só pode estar aqui um, mas não sou só eu. Nós temos cá muito bons alunos, excelentes alunos. No entanto, sou eu que estou cá hoje, mas eu estou cá em representação deles todos porque nós temos no nosso Conselho alunos de qualidade. Não sou só eu. Este prémio tem muito trabalho e começou há muito tempo logo na escola primária e eu tenho que agradecer a minha professora primária, a professora Célia, porque foi com ela que eu ganhei todas as bases para o que veio depois e é muito importante termos um bom professor primário. Porque um professor primário é a base da nossa vida e eu tive essa sorte de ter uma professora muito boa. Depois dela vieram muitos outros professores, não vou dizer o nome deles todos, porque foram para aí uns 50, mas à vontade. Tive professores muito bons e tive professores muito bons também, mas com eles todos aprendi alguma coisa. E acho que ser professor é uma coisa muito importante e ser um bom professor é uma coisa ainda mais importante porque nos dá bases para o resto da vida. E aprendemos muitas coisas além da escola. Temos também na escola as contínuas, as auxiliares, as funcionárias de apoio educativo, como queiram chamar, que são também muito importantes na nossa formação académica e pessoal, porque nós, quando andamos na escola, somos ainda miúdos, pequenos, sem noção de muitas coisas e elas, por vezes, ensinam-nos grandes lições de vida que nos marcam e nós nunca mais esquecemos. É para elas também que quero-me dar um beijinho, porque elas também foram muito importantes e sempre alugraram os meus dias quando eu ando na escola, nos intervalos. Eu acho que isso é muito importante, dar-nos bem com as auxiliares também. Quero também dizer que eu, sempre que andei na escola, fui às todas as atividades que me apareciam, eu ia, aos concursos, a tudo. Por vezes fiquei em primeiro e em último ao mesmo tempo, porque era o único a ir, mas mesmo assim eu não deixava de ir, porque eu acho que é importante nós, além das notas, nós, quando andamos na escola, somos jovens. Não nos podemos focar só nas notas, porque depois de passarmos a escola, tudo muda. Então nós temos que aproveitar o tempo da escola ao máximo, enquanto somos crianças, para aprender e participar em tudo o que pudermos, porque tudo é uma aprendizagem e nós não podemos ter medo. Portanto, eu faço esse apelo aos que ainda andam na escola, por favor, participem nas coisas, não tenham medo de ir e não se foquem só nas notas, porque uma pessoa só com as notas não é nada. Há muito mais para além das notas e, apesar de serem as notas o que me mete aqui, há muito mais além disso. E eu acho que a envolvência na comunidade e nas pessoas que nos rodeiam é muito importante, porque nós sozinhos não somos nada e só com as notas continuamos a ser ainda menos. Portanto, acho que é muito importante que nos envolvamos nas atividades locais e tenhamos amor à nossa terra, que é muito importante. Por isso, é dizer que em tudo o que participei e onde fui, tentei sempre honrar o nome da nossa terra e dei sempre o meu melhor e eu espero que os que continuam na escola continuem a fazer isso. Eu, para onde for, levarei sempre a capital do frango do campo comigo e darei sempre o meu melhor para honrar o nome desta terra. Muito obrigado e viva a libera-se. Obrigado. 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 Apenas em nome do município, agradecer o trabalho do Tiago, dar mais uma vez os parabéns, também à família que está aqui presente e deve estar orgulhosa e tem motivos para isso, agradecer-lhe também o que ele disse aqui e que é muito importante. O Tiago não é só estas notas, é muito mais do que isso, isto que ele aqui referiu de nos envolvermos na comunidade revela que é não só um bom aluno, como é uma pessoa muito bem formada e portanto também a família está de parabéns. Isto não é tão fácil como o Tiago aqui fez querer, portanto não ser o melhor aluno da Escola da Oliveira de Frades, por meio acaso, é fruto de muito trabalho, disciplina e ainda bem Tiago, espero que uses no fundo esse teu método de vida ao longo dos anos que hão de vir, de certeza que irás longe, quer como aluno, quer sobretudo como pessoa e mais importante de tudo, que sejas feliz, é isso que o município te deseja, está bem? Um abraço. Bom, passaremos então ao período antes da ordem do dia e com a aprovação das atas das sessões anteriores. Para que foram desenviadas as cópias de atas, eu gostaria de saber se alguém na ata número 269 barra 2021 terá algo a poder corrigir ou eventualmente algum lápis que tenha existido e que queira que de alguma forma seja feita essa alteração. Não havendo na ata número 269 barra 2021 de 16 de outubro, então propunha a votação, a aprovação definitiva da ata. Passamos para a ata número 270. de 16 de novembro de 2021. Alguma correção que queiram fazer a ata? Nesse caso passamos à aprovação definitiva da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção? Duas? Já agora Jorge Soares? Três? Pedro Santos e... Daniela. Daniela. Duarte. Ok? Portanto, três abstenções. Muito bem. Passamos então para a correspondência recebida e informações. Eu não vou estar a ler a lista toda daquilo que é a correspondência, apenas fazer algumas referências à lista recebida. Ela também foi-vos enviada e se, portanto, quiserem algum documento adicional a consultar essa correspondência, poderão fazê-lo e, portanto, requerer à mesa que a consultem. Apenas vejo que há, por exemplo, aqui alguma correspondência dirigida à Assembleia por parte do munícipe Luís da Silva Lourense, portanto, com alguma existência ao longo do tempo e, portanto, era apenas para ressalvar que, eventualmente, não sei se foram dadas respostas ou não, mas seria de bom tom que nos fizessem chegar algumas das preocupações do munícipe e, para que se possa fazer uma resposta, dar uma resposta, nem que essa resposta seja, muitas vezes, referenciar respostas anteriores, se elas existirem. Portanto, de resto, é a correspondência normal, que, entretanto, foi chegando, da Associação Nacional de Municípios, etc., e, portanto, deixarei isso ao critério de cada um, depois de poder consultar essa mesma correspondência. Passamos, então, ao ponto seguinte do período antes da ordem de dia e, para isso, eventualmente, poderão alguém querer fazer intervenções e, portanto, eu poderia só que pudessem dar o nome aqui à mesa e depois faríamos as intervenções pela ordem de chegada das pedidos de intervenções dirigidas à mesa. Portanto, vou tomar, já, Mário Pereira, José Batista, mais alguém que queira fazer intervenção no período antes da ordem de dia? Nesse caso, ficamos com duas intervenções, portanto, passaríamos, então, a essas intervenções, portanto, Dr. Mário Pereira poderá chegar. Muito obrigado. Bom dia. Como lhes 16 de abril já sabe de assim até a ouro? Se não estiver preciso com uma boa intervenção quando depende de seus aniversários da mesa. O nosso próximo em 첫ão no da Espaço, Um senhor Balmão Globo, Presidente, O Superior, Presidente, Coneso, Com licença e Associação em primeira à sua primeira para vez que podemos vidéos Policia, Com licença, Patr Meerira Perícia, Que ficamos diretamente com uma menina de participação, Escalante e presidente. do que aconteceu na última reunião da Assembleia Intermunicipal que reuniu em Elas há um tempo e que nestas alturas em que há eleições, há sempre uma certa tendência para os grupos de PS e PSD sem desesmarem muito na discussão qual foi o Governo que fez mais promessas e que cumpriu menos e é sempre uma discussão que não vou até a algumas críticas de algumas pessoas de facto era uma discussão demasiado politizada e pouco centrada nas questões até da região mas mais em questões do âmbito da política nacional de qualquer modo no pedido de ordem de dia foi reeleito como secretário executivo o Dr. Nuno Martinho que já é secretário executivo provavelmente desde a criação da CIM e foi aprovado o plano de atividades e orçamento, aliás o Nuno Martinho foi aprovado foi eleito por unanimidade e até com algumas declarações de louvor pelo trabalho que ele tem feito ao longo dos anos e de facto ele é a alma da CIM e de facto ele é que assegura o desenvolvimento que a CIM tem tido o plano de atividades e orçamento foram aprovados já existe tem um comento muito excedente com muitas atividades para nós são relevantes algumas das áreas das florestas com vários projetos no âmbito da proteção da forestal e também na área de turismo há vários projetos claramente no qual se inclui também a Copista de Poga e depois também há muito trabalho da CIM na área do apoio ao desenvolvimento e na organização das autarquias e portanto isso foi aprovado por unanimidade com interesse para nós também no plano da atividade da CIM estão a questão dos transportes públicos que vai ser lançado um novo concurso internacional durante o próximo ano superemos que eu não fico deserto como o anterior e também há a intenção de alargar os horários do programa ir e vir nos conselhos em que já existe e de reforçar e de alargá-lo aos outros conselhos portanto estas são assim muito genericamente aquilo que tem que ver que aconteceu na Assembleia e portanto estou desnotando que em princípio certamente que há relação à CIM apesar de tudo e de todos os problemas que elas têm todas a CIM e o Zé D. Lafões continua a ser apontada como uma das CIM com melhores desempenhos em algumas áreas portanto e tem embora noutras aquelas quais às vezes interesse para nós como os transportes que é um problema para todas as CIM e para todas as altividades dos transportes que esteja com grandes dificuldades em dar resposta a este problema entretanto passando a outro ponto há uma coisa que eu gostaria até de dizer aqui à discussão porque acho que nunca falámos disso mas há uns anos lembro-me de nós da Assembleia Municipal ter aderido a uma associação de Assembleias Municipais eu tenho as maiores reservas sobre a utilidade desta coisa e sei que podia até que talvez naturalmente o Sr. Presidente e a mesa terão uma melhor perceção de qual é a utilidade da Assembleia desta organização mas eu tenho nunca ouvi depois que ela foi criada e cresceu na Assembleia Municipal nunca ouvi de facto dizer nada em que ela tenha sido relevante ou que tenha sido útil sequer portanto eu acho que por se calhar é uma coisa que no futuro devíamos reconsiderar se vale a pena este tipo de coisas não me parece que tenha uma grande utilidade e passando a outras coisas só gostaria e também se tem a ver com algumas curiosidades destes tempos eu gostaria de só registar com agrado que a mudança do Executivo teve consequências curiosas uma delas foi na qualidade da água que assim espontaneamente passou melhorou tanto que até os grupos de Facebook que tanta crítica faziam sobre isto se calaram e se deixou de ser assunto e portanto repentinamente ficaram toda a gente sossecada com isto também me lembro das críticas que aqui foram feitas pelo PSD às programamentações feitas no inverno porque teriam como aliás algumas tiveram problemas mas neste inverno o tempo está melhor com a refeição e já não há tantos problemas eu como vossa Presidente da Câmara trabalho de tentar responder a estas questões pois viso apenas trazer à memória alguma argumentação decorrentemente feita pelo PSD no último mandato nós sabemos que estas situações fazem parte da vida dos municípios mas gostamos que haja coerência e esperamos que quem criticou tão veientemente as implementações no inverno não venha agora a defendê-las embora embora respeitando as opções do executivo as alterações feitas no projeto da segunda fase do parque urbano são discutíveis mas são aceitáveis naturalmente são opções são de pleno direito portanto não mas que todas como diria aqui alguém os gostos não se discutem mas mas penso que se no parque urbano precisa de alguma intervenção e precisará de alguma intervenção para conseguir atrair pessoas para o parque urbano coisas que coisa que até agora ainda não aconteceu e que ainda não foi tomado de assalto pelos liberenses e portanto ainda é um espaço relativamente pouco frequentado e penso que já a coisa que naquele parque urbano carece de uma intervenção séria é a pista dos caiaques que devemos fazer duas coisas ou tentar dinamizá-lo ou transformá-lo num lago mas que no fundo seja adaptado à função que se calhar melhor lhe caberia que era adaptado a um lago urbano com condições de segurança também para isso e apesar de ser nestas as questões desejamos a todos um Natal um Natal e que e que o ano e que o próximo ano corra bem a todos e obviamente ao Sr. Presidente da Câmara ao nosso município e ao seu executivo todos precisamos que corra bem para eles Obrigado Obrigado Presidente da Antista Sr. Presidente da Mesa obrigado Sr. Presidente da Mesa restantes elementos que acompanham esta mesa Sr. Presidente da Câmara os Srs. Vereadores aqui presentes cumprimentos os colegas desta Assembleia os seus jornalistas e o público em geral esta é a segunda Assembleia Ordinária a primeira foi tomada de posse depois tivemos uma extraordinária e não houve grandes possibilidades de fazermos intervenções estamos nesta Assembleia que é a última Assembleia do ano 2021 tomamos posse todos os órgãos há pouco mais de dois meses para todos nós que chegamos aqui por vontade do povo mandatados para agir em seu nome e esse facto acarreta-nos grande responsabilidade ou uma responsabilidade acrescida A Assembleia Municipal é o centro focal do poder local democrático onde em igualdade e liberdade está a expressão ao mandato que emerge dos detentores da soberania e é aqui e agora o momento do PBD e PSD apelar para que sejamos coerentes com os programas que defendamos justos e intransigentes na defesa dos nossos ideais frontais para com os nossos interlocutores e adversários e cordiais no trato sempre sempre cordiais no trato estou certo que assim tornaremos gratificante o nosso trabalho e ganharamos o reconhecimento daqueles que representamos por isso o PPD e o PSD entende que o Conselho deve crescer e desenvolver-se sem perder identidade mudando-se ao novo tempo aos novos desafios às novas necessidades é isto que os munícipes esperam de nós mas mais do que as obras mais do que as exigências e às vezes até mais do que o rigor e a transparência com que devemos gerir os dinheiros públicos que nos são confiados é sabermos sempre interpretar no sentido mais profundo do interesse público e da coisa pública respeitarmos e colaborarmos com todos de forma leal e frontal pugnando com uma efetiva democracia na defesa dos valores da liberdade da igualdade e da solidariedade e para a bancada do PPD-PSD uma grande honra continuar a servir a nossa terra nesta Assembleia Municipal e para a bancada do PPD-PSD o poder local é mais eficiente mais económico e mais racional na utilização dos dinheiros públicos o poder local gera melhor e decide melhor estamos mais próximos das pessoas sabemos ouvir e procuramos servir os cidadãos melhorando a sua qualidade de vida e atendendo às suas necessidades e anseios legítimos por isso o futuro desta terra passa também pela nossa vontade coletiva e pela nossa capacidade conjunta de fazermos de Oliveira de Frades um lugar mais confortável onde se encontrem condições para viver trabalhar e envelhecer com dignidade mas também um lugar aberto a novos horizontes conjugando ao mesmo nível e ao mesmo tempo tradições com modernidade usos e costumes com usadia e inovação mantendo a nossa identidade e respeitando o passado é isto e é este trabalho que o Grupo Parlamentar do PSD no próximo ano e que corresponde a este mandato vai tentar fazer nesta Assembleia um outro ponto que eu queria aqui também focar e neste caso com um trabalho muito curto mas que resultou é dar os parabéns ao Executivo pela eliminação de Natal e estender estes parabéns aos funcionários do município que se esta eliminação é elogiada ouvi um município há pouco dizer que Oliveira de Frades é uma eliminação de Natal quase a nível de uma cidade isto deve-se também aos funcionários da Câmara que trabalharam e que idealizaram também alguma das ornamentações que estão por exemplo no Parque Coroel para eles o nosso agradecimento relativamente àquilo que o Dr. Mário aqui falou dizer apenas que o PSD nunca foi contra as pavimentações o PSD sempre defendeu as pavimentações o que o PSD aqui criticou e continuará a criticar é quando se fazem pavimentações executores pavimentações à chuva chove e fazem-se este tipo de trabalhos não é dizer que o município não pode fazer pavimentações no inverno o Executivo tem que fazer pavimentações quando é possível fazer essas pavimentações e as condições o permitem agora o que nós vimos e criticamos foi colocar alcatrão a chover colocar alcatrão em que se calhar alguma qualidade desse alcatrão não seria a melhor eu entendo as dificuldades financeiras que por vezes os Executivos têm mas isso é sempre criticável quando se fazem obras que depois futuramente têm que ser ratificadas porque sempre aquilo que dissemos e vamos continuar a dizer é duplicar o investimento quanto à pista como o doutor Mário chamou pista dos caiaques bom eu não sei se aquilo é uma pista dos caiaques aquilo que é um lago grande um espelho de água conforme queiram chamar mas isto é um problema que o anterior Executivo tentou resolver durante os 4 anos e não conseguiu este Executivo está lá há 2 meses portanto vamos dar tempo ao tempo e isto é as dificuldades que se depararam no anterior Executivo este Executivo vai tê-las da mesma com o autor do projeto tenho quase a certeza disso obrigado é só para esclarecer da nova diz que aquilo é mesmo uma pista de caiaques e que os edifícios já são construídos são armazém para os caiaques disse é assim o projeto não tenho dúvidas sobre isso não sei se para mais alguma intervenção portanto não avendo passamos ao sim sim deixa lá Sr. Presidente da Câmara Bom dia a todos desejar a continuação de boas festas espero que tenham todos tido um ótimo Natal saudar o Sr. Presidente da Assembleia nele a mesa os Srs. Presidentes juntas os Srs. Deputados comunicação social apenas para responder portanto aqui as questões que foram levantadas designadamente aqui pelo Dr. Mário Pereira relativamente à crítica da água eu percebo onde é que queria chegar agora o que acontece é que estamos no inverno e dentro do inverno há mais água e já se verifica uma diminuição da problemática da qualidade da água como se verificou sempre todos os anos não é? é sempre assim é sazonal a qualidade da água piora significativamente no verão todos sabemos isso se há maiores ou menos críticas devo-lhe dizer que temos recebido imensas ainda assim lá na Câmara portanto dá-lhe esse feedback o problema da água está longe está resolvido e não se resolveu por milagre está igual e está mal e portanto estamos a trabalhar no sentido de melhorar quanto às críticas que se ouviram no último ano eu penso que a ANA Eleitoral são mais sempre abrasivas e frequentes essas críticas mas lembro-me das mesmas críticas em 2017 por exemplo em 2017 existiram as mesmas críticas da qualidade da água e aí até agora o nosso cidadão estava a concorrer como existiram também em 2013 portanto infelizmente é um problema que vem de trás agudiza-se mais talvez nas redes sociais é ANA Eleitoral mas não desapareceu e portanto penso que o que é essencial é tentarmos resolver mas já agora dar-lhe nota que estamos a tentar resolver isso tal como eu tinha dito na última reunião de Câmara já estiveram cá em Alveira de Frades técnicos quer professores universitários de Coimbra que formarão uma equipa quer uma empresa especializada portanto em sistemas de abastecimento de água já visitaram as nossas instalações e a rede por quatro vezes estamos a aguardar quer de uma equipa quer de outra equipa o relatório final tornaremos aliás público como eu tinha dito ao longo da campanha que iria tornar esse relatório público para depois tentarmos fazer o possível não obstante temos tentado melhorar desde já o sistema de tratamento portanto estamos a tentar otimizar e não vamos fazer já na primeira semana de janeiro como já estava projetado devido ao confinamento vai estar muita gente em casa mas a partir do dia 10 de janeiro iremos por setores limpar toda a tubagem do sistema de tratamento de água depois de conversarmos com os técnicos percebemos que talvez há uma década que essa tubagem não é limpa e portanto vamos proceder à limpeza de toda a tubagem aqui pelo menos na zona da vila ou nas zonas onde a qualidade da água tem aparecido como pior e portanto é a nossa intenção proceder a essa limpeza apenas com a injeção de ar e água não iremos para já utilizar qualquer tipo de produtos químicos mas iremos depois dar nota disso até publicitar isso porque haverá momentos em que efetivamente as pessoas não poderão beber água da torneira durante ali pelo menos algumas horas ou dias mas depois com os técnicos iremos fazer um relatório e uma comunicação via facebook via página oficial do município até através da comunicação social para que as pessoas tenham conhecimento disso e esperemos que pelo menos melhora alguma coisa a limpeza da tubagem porque isso foi uma das coisas que os técnicos identificaram logo o nosso sistema está construído com muitos fins de linha o que tem provocado o depósito de muitos resíduos há também uma certa instabilidade na pressão da água eles também já identificaram esse problema e o que faz com que a baixa pressão e depois de imediato alta pressão liberta todos aqueles resíduos e leva-nos até às torneiras mas é como digo ainda não temos o relatório final assim que o tenhamos eu conto no final de janeiro ou meados de fevereiro ter esse relatório trarei obviamente aqui a assembleia e também o reunião de carma e ter o anónimo público bem como as medidas que depois eles nos indicam que devemos tomar para procurar minimizar o problema da qualidade da água relativamente ao espaço aqui do do parque urbano eu vejo aqui e concordo consigo tem sido pouco usado face ao investimento lá feito eu noto aqui duas questões um o que está pronto tem poucas sombras ainda portanto é natural que as pessoas durante o verão não se desloquem ali porque também não têm o que fazer e onde ficar e depois o ponto dois é está por acabar portanto a primeira coisa é acabar a segunda fase deixar o parque pronto e depois tentar criar pontos de interesse na segunda fase está previsto a duplicação do parque infantil que lá estava portanto com isto tentar servir ali portanto as escolas as famílias as instituições ali perto a própria sola toda a gente eu penso que isso trará a gente ao parque urbano e depois no tal edifício que se falou aqui que seria caiaques ou o que seja é tentar dar-lhe uma utilização digna e profícua nós estamos a pensar depois também será discutido e trairemos aqui também para discussão obviamente em assembleia ali colocar um posto de turismo numa parte desse edifício na outra parte do edifício deixá-lo livre onde tem casas de banho onde tem camarins para apoio ao pequeno parque ao pequeno palco lateral que lá está e criar uma agenda cultural para dinamizar esse palco e todo o parque urbano e na sala maior fazer um centro de exposições centro de arte megalítica isso obviamente carece uma candidatura será um investimento ainda um bocadinho avultado mas no fundo é tentar criar ali um novo polo uma nova centralidade na vila de Oliveira e com isso atrair gente dizer que na segunda fase o que temos previsto foi aumentar exatamente o número também de árvores estavam previstas no anterior projeto cinco árvores nós temos qualquer coisa como a volta de 30 árvores já de média dimensão exatamente para evitar a questão da falta de sombras e de espaços de lazer onde as famílias possam ir durante o verão relativamente pois ainda levantou aqui a questão da pagamentação dizer que eu acompanhei os trabalhos aconselhamos-nos com os empreiteiros nas várias pagamentações que foram feitas seja na de Trabanca na de Tinhas de Lafões na de Quintela e agora aqui atrás do Parque Urbano e finalmente houve ali um dia que caiu alguma chuva mas se reparar depois os trabalhos foram interrompidos depois retomaram parece-me que ele disse que não haveria qualquer problema isto refirma a última pagamentação que foi feita portanto não há problema de ser feito no inverno há uma questão até mais relativa há temperaturas portanto se a temperatura for muito baixa é que pode causar algum tipo de perturbação no alcaturamento já agora também esclarecer que o alcaturamento que foi feito atrás do Parque Urbano que eu sei que é isso que estava a referir nós vamos introduzir algumas alterações ao que estava previsto iremos alterar a forma de estacionamento por trás da igreja era um estacionamento lateral iremos fazer um estacionamento em espinha e com isso triplicar o número de lugares disponíveis já a pensar também na maior afluência de pessoas ao Parque Urbano os passeios também julgo que estarão concluídos ou praticamente concluídos naquela zona iremos também ainda colocar iluminação pública porque é uma coisa curiosa não obstante estarmos ali no centro da vila aquela rua do meio para a frente não tem um único posto de iluminação e portanto também estamos já a precaver isso e contamos que talvez só ali na primavera isso possa estar tudo finalizado porque para pintar aí sim a chuva vai impedir portanto queremos pintar em tempo mais seco para que aquilo fique tudo concluído como deve ser e ao mesmo tempo ir dando andamento então à segunda fase do Parque Urbano que contamos também que ele fique finalizado ali para a altura da primavera Bom, nesse caso no fundo já fomos antecipando um pouco aquilo que era o ponto 3 da ordem de trabalhos que era a apreciação da atividade municipal mas de qualquer forma há um relatório dessa atividade e portanto é sobre esse mais que sim? não sei se alguém e portanto era precisamente esse municipal que está presente nesse relatório não sei se alguém quer dar posso apresentar? sim, sim bom dia uma vez mais este é um relatório vamos lá ver nós estamos posse no dia 16 de outubro portanto há cerca de dois meses e dez onze dias eu quero começar por dizer que o executivo está satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido nestes dois meses isso deve-se essencialmente a dois fatores um aos funcionários do município que têm sido incansáveis e não posso deixar de dar aqui o meu reconhecimento público e nota pública do trabalho que têm feito nos vários setores e também a boa interação que tem existido com os presidentes de junta independentemente da sua cor política nós já fizemos reuniões com todos os presidentes inclusive uma reunião global com todos os presidentes de junta estamos a preparar um conjunto de trabalhos para o próximo ano que eu acho que vai ser um trabalho que irá favorecer cada uma das freguesias e será um trabalho profícuo em torno para o Conselho e para o futuro do Conselho tudo demora o seu tempo neste momento é uma fase mais de planeamento tivemos dois meses para nos enterarmos de todos os processos de todos os procedimentos camarários mas ainda assim queria ressalvar aqui dois ou três aspectos que já foram possíveis concluir nestes dois meses por exemplo aqui para além destas pavimentações que já aqui foram referidas temos por exemplo a conclusão do projeto da zona fruição da Carriça signadamente da zona envolvente ao bar já existia um projeto para o bar nós decidimos em conjunto com a junta de freguesia também de São João da Serra alterar a localização desse bar estava previsto que esse bar ficasse sobre o rio isso implicava um custo acrescido na estrutura do bar a nível de ferro e tudo e armação e armação para assegurar ali cerca de 150 mil euros portanto nós transportamos o bar para ali uma pequena plataforma aliás onde já estava inicialmente previsto e está inclusivamente aprovado em cima de área de república a localização desse bar nesse local portanto fizemos essa mudança e para além disso então fizemos agora portanto tivemos que fazer esse acerto ao projeto obviamente do bar teve ali algumas modificações e depois tivemos que fazer de início o projeto de toda a zona envolvente ao bar desigradamente zonas de sombra parque de lazer parque infantil mesas pontos de água as casas de banho a casa de apoio esperamos nós ao futuro ecotrilho e passadiços do Teixeira e também uma casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida este foi um projeto que foi feito pelos nossos engenheiros da câmara está já concluído e neste momento estamos a lançar na plataforma para procedimento concursal esperemos que se não até ao final do ano primeira semana de janeiro esteja portanto esta obra a concurso público e vamos aguardar ver qual é a empresa que será a vencedora e que inicie espero eu o mais rapidamente possível esta obra também ali na loja do Cidadão é uma obra que também tal como esta da Carissa nos preocupava porque já leva alguns anos no fundo a sua execução houve aqui um problema com a empresa que a vinha executando entrou salvo erro em solvência ou erro em processo especial revitalização não estou a ver bem certo houve o destrato portanto desse contrato foi feito um projeto no fundo dos trabalhos que faltavam concluir caderno de encargos do que faltava concluir já foi lançado o procedimento concursal já foi adjudicado a uma nova empresa portanto a finalização dessa obra falta se não for esta semana será na próxima semana a assinatura do contrato formal mas já está adjudicada essa obra e contamos ter esta obra pelo menos o interior finalizado no espaço máximo de três meses sendo que da parte exterior acrescentamos aqui mais alguns trabalhos tais como sejam a pintura exterior de todo o prédio quer na parede mas também naquela pedra que não estava prevista ali naquela parte de betão e pedra e a remodelação da zona envolvente do jardim porque parece que é um edifício já com alguma idade datado e necessita ali de uma reformulação também atrás desse tribunal e loja de cidadãos estamos neste momento a fazer ou a construir um parque infantil contamos que também no prazo de oito a dez dias possa estar concluído aliás falta apenas acabar a vedação e colocar areia colocamos lá também uma grave proteção portanto do ponto de vista da segurança por causa das crianças havia ali um muro bastante alto há alguns anos portanto colocamos essa vedação estamos também a tratar do piso do polio desportivo iremos colocar um novo imobiliário desportivo ali também no polio desportivo iluminação é uma zona bastante escura para que possa ser usada também de noite ou início de noite pelas crianças e jovens e iremos também colocar ali se já não estiver a ser colocado neste momento mesas para que o pessoal menos jovem que nos vieram fazer esse pedido gostariam de ter ali um ponto central na vila onde se possam sentar conversar jogar algumas damas umas cartas e passar algumas tardes principalmente no verão e portanto resolvemos enquadrar ali junto ao parque infantil para fazer um encontro de gerações e criar sempre movimento ali naquela naquela zona também dizer que relativamente à questão da ecopista do Volga já chegamos a entendimento portanto com o empreiteiro havia aqui uma questão de trabalhos a mais e a menos para acertar daí que a obra estava parada e portanto já chegamos a esse acordo andaram aqui à volta de cem mil cento e poucos mil euros de trabalhos a mais que já estão previstos aqui neste novo orçamento e portanto a obra reiniciará no início do próximo ano fizemos aqui apenas alguns acertos do ponto de vista daquele que será o percurso da ecopista dentro da vila haviam aqui várias propostas designando a proposta que transitava do anterior institutivo e que compreendia que seria que as pessoas circulassem o máximo possível dentro da vila no entanto a opção aquela de ser outra foi um percurso o mais direto possível portanto neste momento a ecopista virá ali da rotunda dos combatentes sobe à feira passa na rua lateral à sol desce ao parque urbano atravessa ali a avenida e passa por trás dos prédios já em direção à linha do comboio portanto temos aqui um ponto problemático que será a avenida mas iremos fazer ali uma passadeira elevada já iríamos fazer na mesma porque ali esta passadeira e a passadeira junto à farmácia têm apresentado ali vários problemas infelizmente já temos casos de duas mortes aqui nesta avenida e portanto iríamos sempre cuidar ali da questão da segurança mas é o único ponto crítico que eu vejo e a ideia foi exatamente desviar o máximo possível estas bicicletas por exemplo da rotunda da Amazónia ou da rotunda ali junto à pastaria do Sr. Rui porque por conviver bicicletas crianças autocarros e carros ainda por cima nesta zona por exemplo da rotunda da Amazónia em que o piso é paralelo pareceu-nos bastante problemático quer para a segurança quer para a própria fluidez do trânsito e portanto o que iremos fazer e neste momento já é decidido é o percurso mais direto possível houve também aqui uma alteração que introduzimos que tem a ver com a localização do parque canino ou parque treino de cães ou parque como que seja portanto estava ali localizado junto à estação antiga caminho de ferro que foi ali localizado junto à igreja tivemos o cuidado de falar com a Carme portanto nós temos noção que foi uma oferta da Carme esse equipamento ao município tivemos o cuidado de falar com a Carme explicar o porquê dessa deslocalização foi inclusivamente como administrador ver o novo local eles aprovaram esse local e portanto falta neste momento aliás já foi mesmo deslocalizado ali para juntar a rotunda dos combatentes parece-nos um local mais indicado porque está a cerca de 700 metros do centro da vila cento e poucos metros da feira tem o trípolo de espaço falta apenas a vedação e depois colocar ali um pequeno piso que a Carme irá oferecer ao município e portanto eu penso que ali as pessoas já não incomodam quem tem quem pode levá-lo ali perfeitamente a passear e ficará também ali ao pé da ciclovia e portanto penso que é uma boa localização e isto porquê? Isto tem uma implicação com o sítio onde é que ele estava nós recebemos efetivamente algumas queixas da anterior localização mas é porque queremos dar um novo uso à estação antiga que será uma universidade sénior e daí que o equipamento ali não fazia muito sentido queremos nós instalar ali uma universidade sénior ter ali um parque para treino de gães mesmo ao lado a nossa ideia será ao lado da universidade sénior pôr ali nas árvores uma espécie de uma jardinada que sirva à população que reside ali mas que sirva também ali os idosos e a igreja e quem vai frequentar a universidade sénior eventualmente até com os equipamentos de ginástica geriática qualquer coisa de género mas criar ali um ponto de convívio um ponto de encontro quer para quem frequenta a igreja quer para quem frequenta também a universidade sénior ainda no âmbito desta atividade e nestes últimos dois meses dar-vos nota que estamos a realizar também um novo projeto para a requalificação e eficiência energética do edifício da Câmara Municipal queremos não gastar mais do que 400, 500 mil euros nessa requalificação iremos fazer uma requalificação mais simples mais de trabalho mais de gabinete neste momento temos a CAB e o resto são completamente demolidos amplos o que obriga que os funcionários trabalhem todos ao nível do primeiro andar e sótão não temos grandes condições de trabalho ainda assim os funcionários têm vindo a desempenhar um ótimo papel mas efetivamente é urgente resolvermos este problema até para dar dignidade fundar aquela que é a casa-mãe do Conselho e a casa de visitas que temos do nosso Conselho os nossos engenheiros estão a trabalhar nesse projeto ainda falta algum tempo para o concluírem mas esperemos que até final de janeiro o projeto esteja pronto a ir então também para procedimento concursal e que a obra possa ser finalizada no próximo ano ainda nestes dois meses o que é que temos tentado fazer é para além de ouvir os presentes junta é ouvir empresários já visitei uma quantidade significativa de empresários na zona industrial vou continuar a fazê-lo ainda faltam bastante quer na zona industrial Vilarinho quer Regoso quer também pelas freguesias se temos aqui um problema grave que é a ausência de lotes quer em Regoso quer em Vilarinho isto não é só para atrair investimento de fora é também para tentar assegurar jovens aqui hoje um jovem de Oliveira de Frades que se queira fixar em Oliveira e criar o seu próprio negócio não tem um lote disponível por efeito portanto recolhemos também várias sugestões de vários empresários é algo que nos preocupa não sabemos se vamos conseguir resolver isso já no próximo ano porque isso implica a aquisição de terrenos mas pelo menos estamos já a negociar esses terrenos e quero-vos deixar essa nota temos também visitado várias instituições tentando perceber o que é que vai bem o que é que vai menos bem para lá disso fiz questão também de visitar a Presidente da CCDR já por duas ou três vezes para além das reuniões habituais que nos agendam bem como o Secretário de Estado da descentralização e das autarquias locais e aqui dar-vos nota do porquê disto o município tem três contratos de programa são projetos já adaptados penso que alguns ainda do segundo mandato o professor Luís Vasconcelos um deles do último mandato e que foram e bem e muito bem reiterados também junto a estas entidades pelo interior executivo que mantiveram o interesse na sua execução e voltaram a apresentá-los nós também fizemos isso logo na segunda semana junto da CCDR fomos lá novamente reiterar o interesse nesses mesmos contratos de programa e por indicação da CCDR também visitamos o Secretário de Estado da descentralização que nos abriu aqui uma porta para haver um apoio aqui para este cineteatro como eu só gosto de anunciar coisas quando estão concretizadas e ainda não está no papel é uma hipótese bastante possível aliás estamos a aguardar no fundo a formalização desse apoio que será ali na ordem dos 350 mil euros ainda assim não chega obviamente para a totalidade da obra fica longe disso mas acho que termos um cineteatro que permita aqui trazer cultura em boas condições que permita difundir a cultura e que os nossos jovens porque às vezes não é só criar emprego ou criar indústria que permite fixar pessoas dar-nos também a oportunidade de poderem ver um bom filme ver uma peça de teatro terem cultura à porta com qualidade acho que isso também é essencial quer para o bem-estar de quem já cá está quer para atrair gente para o Conselho e portanto vemos esse projeto como um projeto relevante e de interesse máximo para o Conselho embora pela dimensão da obra terá de ser sempre fracionado em dois anos portanto iniciando a obra para o ano e concluindo em 2023 visitamos também assim por várias vezes e já agora por um motivo também muito particular que tem a ver com o transporte o transporte é algo que nos preocupa e quero dizer que foi possível já nestas férias de Natal que todas as linhas escolares não ficassem suspensas portanto mantivemos as linhas que habitualmente já existiam no período de Natal e conseguimos acrescentar de mais duas que é a linha que vem de Varzielas até Oliveira de Frades aqui com uma pequena diferença esta linha vinha de Varzielas vinha à Câmara e seguia para Vosela e agora vem de Varzielas Câmara Oliveira de Frades e depois é que segue para Vosela portanto penso que é um ganho para o Conselho mantivemos também com a linha que ao final da manhã que sai daqui às 11h40 pela 16h até Ribeira de Rio e regressa depois de Almoço até Oliveira de Frades e esta linha é essencial porque há muita gente que faz o turno da tarde quer na zona industrial quer em PSS aqui do Conselho e precisava portanto deste autocarro para poder vir trabalhar no período da tarde e portanto conseguimos que essas linhas permanecessem esperamos que na Páscoa consigamos também a linha que vem das bem feitas até Oliveira de Frades também se possa manter dizer também que as piscinas ainda não estão abertas por um motivo depois de consultarmos os técnicos de esporto verificamos que havia ali um problema a nível de balneários os balneários mistos tinham apenas dois luzes portanto uma turma de 10, 15 crianças com dois luzes com funcionários ou pais lá dentro para dar os luzes era impraticável ainda para mais em tempo de Covid portanto o que é que está para além disso também o balneário feminino Salveiro tem 6 luzes e 80, 90% da frequência das piscinas são mulheres portanto havia aqui um problema de espaço então estamos a executar neste momento uma obra contamos que esteja finalizada esta semana ou na primeira semana de janeiro para as piscinas possam abrir após este período de confinamento que passa por colocar mais 6 ou 7 luzes nesse tal balneário misto transformar o balneário masculino que já existia em balneário feminino portanto vamos duplicar a capacidade do balneário feminino e estamos a preparar um novo balneário masculino e desta forma conseguimos abracar toda a gente em melhores condições e permitir que a piscina possa abrir bem está aqui muita coisa que podíamos ir dizendo entretanto sobre questões também irei lembrando de algumas relativamente a outras matérias até porque a atividade executiva também não é só obra daremos nota que do ponto de vista social continuamos a fazer tudo o que vinha traz do ponto de vista de apoio às famílias mais carenciadas iniciamos também já a execução de alguns trabalhos melhorias em casas de pessoas que têm menos condições contamos para o ano ter a funcionar o programa Oliveira de Frades ajuda portanto a tal carrinha que irá visitar as pessoas que vivam mais isoladas ou de forma mais frágil designadamente por todas as freguesias queremos também para o ano implementar o observatório social de Oliveira de Frades e com isso fazer a carta social de Oliveira de Frades dar nota que recebemos uma proposta também bastante interessante e que vai de acordo com aquilo que eu próprio tinha no meu programa eleitoral que era a criação de um gabinete de apoio às comunidades recebemos essa proposta da Assola ainda não tive a oportunidade de falar com o responsável embora já tenha falado com uma técnica e a intenção do Executivo de avançar nesse caminho da criação desse gabinete porque temos hoje uma quantidade bastante significativa de comunidades aqui no Conselho seja a mais significativa é a comunidade brasileira mas temos desde indianos e outras nacionalidades aqui e portanto é urgente que possamos olhar com olhos de ver para o que está a acontecer nessas comunidades integrá-los para que não venhamos a ter problemas no futuro nem nós nem sobretudo também eles e que possam integrar-se em Oliveira fazer aqui a sua vida fazer família e por aqui ficar que é isso que nós precisamos é gente aqui no Conselho que aqui queira investir visitar ou ficar do ponto de vista cultural já aqui foi dito portanto nestes dois meses não houve muito tempo com muita coisa focamos mais aqui na questão do Natal num programa cultural que pudesse no fundo trazer gente à rua animar o comércio que bem precisa depois de dois anos em que as receitas não foram assim tão boas e portanto eu penso que correu bem dentro do que era possível acho que conseguimos trazer muita gente para a rua atividades engraçadas a iluminação do parque urbano por exemplo foi toda ela 100% feita pelos funcionários tal como em outros pontos da vila tal como muita iluminação que foi para as freguesias também foi foram os funcionários que as fizeram contamos para o ano guardando este material conseguir ainda aumentar mais e ano para ano até prescindirmos por completo portanto de contratação externa a nível de de eliminação agradecer também aqui a participação da Mielo Freguesias da Aldeira do Frado na parte aqui do do sorteio aliás é uma iniciativa que foi deles que nós também aderimos agora com eles que tem a ver com o oferecimento da Aldeira do Frado penso que está a correr muito bem e tudo o que seja necessário para nós promovermos dinamizarmos o comércio cá estaremos mas dar também os parabéns a eles pela forma como conduziram esse processo como disse foi sempre uma iniciativa deles o município que associou-se foi que quisemos reforçar os prémios e no fundo também completar com esta oferta cultural eu acho que tudo em conjunto e é assim que deve ser podemos trabalhar em conjunto eu acho que resultou muito bem e pelo menos o feedback que eu tenho tido na rua entre os comerciantes é um feedback positivo e portanto contamos que para o ano melhorar isto expandir ainda mais às freguesias aliás nós tínhamos isso previsto agora no início do ano e até ao dia de reis fazer um concerto pelo menos em cada freguesia eu olho para esta questão do Covid agora veio-nos limitar isso apesar de nós tínhamos tido o cuidado de todos os concertos e todas as atividades terem decorrido ao ar livre achamos que não é conveniente agora a partir de janeiro fazer isso mas contamos mais tarde ainda assim fazer esses mesmos concertos por todas as freguesias eventualmente já no nosso programa do Oliveira de Frates 365 na agenda cultural portanto iremos replicar isso em todas as freguesias deste concerto espécie de teatro e outro tipo de atividade penso que é sido mais relevante do que tem acontecido nestes dois meses já foi aqui abordado depois há aqui pequenas questões pequenos trabalhos foram feitos numa e noutra freguesia o circuito de manutenção por exemplo do Olheirão estamos também a requalificá-lo estamos apenas à espera que neste caso penso que foi a empresa tosca que vai lá montar portanto os elementos de desporto também a requalificação aqui do parque ou do jardim da Quinta dos Torneiros está a ser executado pelos nossos funcionários falta apenas acabar ali a questão do canastro que ali está antigo que será requalificado e a colocação de uns bancos e pontos de água e umas mesas para piquenicos que tem ali árvores e bastante sombras e é um parque que não nos parecia estar um bocadinho desaproveitado e no essencial é mais ou menos este o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nestes últimos dois meses mas qualquer questão disponham muito obrigado não sei se alguém quer então fazer alguma questão faz favor não é uma questão é uma intervenção sim muito bom dia a todos cumprimento cumprimento o senhor presidente e na sua pessoa talvez um bocadinho mais baixo este microfone isso e na sua pessoa a mesa cumprimento ao senhor presidente da câmara e na sua pessoa também os vereadores presentes e os meus colegas desta assembleia o público via comunicação social mas agora permitam-me uma vez que vejo aqui o senhor ex-presidente e os dois vereadores queria agradecer-lhes o trabalho que fizeram no município durante estes últimos quatro anos nem sempre concordamos como sabem mas uma coisa eu conheço o esforço e a dedicação também com alguns limites mas acho que souberam colocar o interesse de Oliveira de Frades acima de tudo e portanto acho que merecem o nosso apoio e a nossa admiração pelo trabalho que fizeram aproveito também para desejar a todos um santo e feliz Natal o meu foi sozinho em casa três uma vez que a minha filha teve um contacto direto e portanto tive que ficar mais por casa mas permitiu também para outras coisas aproveitar também já agora o Tiago já cá não está penso eu mas agradecer o esforço dele porque acho que como o Sr. Presidente da Câmara dizia por trás daquelas notas estão muito esforço e dedicação e eu tendo sido professor dele nos últimos três anos conheço esse mérito e essa dedicação eu gostaria de fazer alguns comentários sobre aquilo que o Sr. Presidente fez e apresentou o relatório primeiro dar-lhes parabéns por a clareza com que apresentou este relatório pelas prioridades que fez eu acho que esse é o caminho depois de o ouvir fiquei muito mais tranquilo fiquei muito mais esperançoso fiquei muito mais confiante de que realmente nós vamos conseguir desenvolver o conceito e portanto é com essa clareza de intenções que eu acho que esta Câmara merece que elas sejam postas dessa forma dizer-lhe que também gostei daquilo que disse sobre a zona industrial eu já tenho dito isso há muitas vezes é preciso investirmos na nossa zona industrial é preciso comprar terrenos é preciso disponibilizar esses terrenos para o investimento e portanto fico fico contente com isso a segunda coisa que eu queria dizer também que fiquei muito contente foi que sozinhos nós não somos capazes de promover este desenvolvimento que tanto queremos e portanto essa intenção de parcerias com o poder central ou com o poder regional eu acho que é fundamental portanto estabelecermos candidaturas nós não temos recursos próximos próprios o nosso orçamento rondou a volta dos 10 milhões quer dizer metade dele é absorvido mais de metade muito mais por custos fixos e portanto não permitem grande criatividade no desenvolvimento de modo que essas parcerias são do Ovar de procurar essas reuniões que disse que teve acho que fico contente se elas derem bons frutos e portanto captarmos digamos assim apoio para este nosso este nosso desejo outro outro eixo que disse eu concordo eu acho que no nosso conselho um conselho à escala do nosso há duas coisas que nós nunca devemos esquecer uma são as crianças e a educação e a outra são os idosos de modo que naquelas intenções que fez de apoiar os idosos sozinhos cada vez infelizmente são mais no nosso conselho nas nossas freguesias e as crianças eu acho que são duas grandes apostas temos que captar dinheiro investimento para depois ajudarmos estas duas franjas da nossa sociedade que nós devemos não cada euro investido nos idosos e nas crianças eu acho que a todos nos deixa muito orgulhosos depois também aqueles dois projetos mais relacionados com o turismo é com a pista de voga como disse que vai tomar que fizeram os acertos à volta de 100 mil euros trabalhos a mais e portanto é bom que isso inicie ou melhor que continue e também os ecotrilhos do Teixeira eu acho que é uma bandeira a não deixarmos cair eu sempre defendi sempre achei que temos que arranjar meios e formas das pessoas visitarem o nosso conselho e investirem no nosso conselho e portanto tudo aquilo que nós pudermos fazer para potencializar aquilo que de bom nós temos eu acho que é bom e portanto ali o Teixeira cria ali à volta uma grande uma grande afluência de interesses e portanto acho que era importante nós apostarmos aí por último aquilo que disse em relação ao apoio às comunidades que estão estrangeiras em um livro de fratas e que já começam a ser um número significativo eu acho que sim eu acho que cada vez mais temos que criar este gabinete para apoiar comunidades sobretudo vindos dos nossos países irmãos Brasil e de outros sítios onde nós notamos que em Oliveira de Frades há um aumento significativo que é bom nós somos um conselho de portas abertas queremos que essas pessoas se adaptem se insiram na nossa comunidade seja uma mais-valia e portanto tudo aquilo que nós pudermos fazer para as ajudar na inserção eu acho que é de louvar se não fizermos esse esforço depois queixamos de outros problemas que é a falta de integração na nossa comunidade e pronto era só obrigado muito obrigado mais alguém que queira fazer uma intervenção ou colocar questões neste caso sim acho que senhor presidente agora agradecer antes mais as palavras do deputado Abel e já agora aproveitar a sua intervenção para fazer aqui alguns esclarecimentos que é o seguinte aqui na parte do turismo e tudo isso lembre-me agora aqui há uns tempos vi uma notícia em um jornal que dizia navegabilidade na barragem de Rabeira Dias chumbada isso foi discutido na última reunião de câmara então aquilo as presidentes viram que não foi isso que lá foi dito que aconteça há uma proposta de decisão portanto relativamente ao programa de ordenamento da Albufeira que prevê a proibição de navegabilidade e o que nós estamos a tentar fazer é que não se verifique essa proibição de navegabilidade daí que tínhamos agendado uma reunião aliás o município pronunciou-se bem em 2019 contra esta intenção eu fui consultar escutar o processo vi que desde 2019 até agora 21 não tinha havido desenvolvimento de uma iniciativa de marcar a reunião em Coimbra também para tratar desta questão remeteram para Lisboa estamos a aguardar a calendarização dessa reunião e vamos pognar pela navegabilidade também da Albufeira de Ribeiradio isto aqui na questão do turismo mas também dar-lhe nota que fomos a Coimbra essencialmente para apresentar dois projetos um que é um parque de lazer na zona de Pedro em Ribeiradio falamos também na zona de lazer de Virela e depois também um cais de embarcações a colocar ali na zona de fruição de sejais embarcações neste momento apenas sem motor portanto tudo que seja caiaques remo e tudo isso quer num projeto quer no outro quer nos projetos parque lazer quer no projeto de cais de embarcação pelo diretor regional da APA não foi montada a grande questão ficamos de entregar então um projeto concreto do que é que se vai lá executar é isso que também estamos agora neste momento na divisão de obras a fazer iremos apresentá-lo daí que já o colocamos em orçamento para o ano e a nossa intenção que até o próximo verão possamos ter quer um projeto quer o outro já executados e que as pessoas possam tirar proveito dessa parte da barragem da Alfeira e ainda na Alfeira dar nota que já iniciamos os trabalhos de reconhecimento de um trilho de ligação entre sejais até Ribeiradio preferencialmente sempre ao longo da margem quero também aproveitar aqui para fazer aqui um esclarecimento nós temos recebido lá na Câmara um ou outro reparo no que se prende ali com a estrada de solto que vai até a Ponto de Somos e convém clarificar o que é que está previsto está previsto lá uma pavimentação e uma pavimentação ainda à voltada na ordem dos cento e tal mil euros mas não se previa lá a colocação de saneamento e o mesmo ali também já agora na zona de queijadãs em que estamos a executar os passeios a substituir a tubagem de água que frequentemente ali arrebentava e portanto estamos a substituir por uma nova e quer uma pavimentação quer a outra apenas não estão executadas porque estamos neste momento a fazer o projeto de saneamento portanto não irei executar essa pavimentação sem colocar ali o saneamento e até dizer-lhes que seria mais fácil colocar a pavimentação porque quer num sítio quer no outro o saneamento vai custar não digo o dobro mas quase da pavimentação agora entendo que numa rua tão central como a de Souto com tanta gente que mora ali naquele comunidade urbano fazermos esta pavimentação sem colocar o saneamento não estaria de acordo com os meus princípios nem com aquilo que eu fui defendendo ao longo da campanha ali terá que ser uma conduta central e depois faremos as derivações com tempo e com calma para todas as casas e todas as ruas quer aqui quer em Cajadãs mas quero-lhes deixar essa nota que está neste momento a ser efetuado esse projeto de saneamento e daí o atraso e pedindo aqui desculpa e compreensão à população que se é que passam lá de carro diariamente também em Cajadãs temos um caso parecido ali numa rua em que estamos a colocar saneamento e neste momento a rua é essa aí então nem alcatrão nem paralelo nem tem nada portanto é óbvio que as pessoas se incomodam não é como qualquer pessoa incomodaria a passar ali semana após semana e o que eu quero pedir às pessoas é que tenham também um bocadinho de paciência nós ali pelo menos em Cijãs fomos lá colocar um bocadinho de Tuganã tentar minimizar o estrago para as pessoas poderem circular mas acho que não faria sentido nestas duas ou três pavimentações investirmos aqui na ordem dos 200 ou 200 e tais muitos mil euros para depois não termos saneamento quando por exemplo ali na zona de Cajadãs pelos técnicos foi dito que existe inclusive a possibilidade de conseguirmos naquela rua principal ligarmos cá em baixo ao saneamento da vila portanto sem necessidade de estação de tratamento o que seria ótimo porque conseguiríamos abarcar logo ali um lugar inteiro e portanto pouco a pouco mas irmos fazendo o saneamento acho que isso é importante e daí também aproveitar agora esta intervenção para dar esses dois esclarecimentos nós sabemos que quer uma estrada quer outra não estão em condições é perigoso lá circular é chato estrago aos carros mas queria pedir mais uns meses de compreensão ainda por cima agora estamos no inverno é mais difícil mas sempre que for necessário nós iremos lá colocar tubo na massas frias tentar estabilizar o máximo possível a passagem das pessoas mas acho que é fundamental a colocação do saneamento nesses dois pontos na próxima centrais dessas duas freguesias já agora também dizer que estamos a executar o projeto de saneamento municipal portanto o projeto diretor municipal de saneamento que passa por temos técnicos que nos estão a verificar onde é que poderão ou não ficar as várias ou várias estações de tratamento de águas residuais para depois então entrarmos nos projetos de promenor conforme os sítios onde formos avançando com esse saneamento mas é essencial primeiro percebermos como é que poderá ficar o nosso saneamento a nível global do Conselho quanto é que isso custa temos que fazer sempre contas ainda por cima num município com um arreglamento reduzido como este quanto é que isso custa e preparar projetos porque no próximo ano o ciclo da água será talvez uma das últimas oportunidades já que até agora não nos fomos candidatando para podermos candidatar a fundos comunitários relativamente a saneamento e sistema de abastimento de água portanto mas sem projeto e sem obra iniciada não nos podemos candidatar a coisa nenhuma portanto foi das primeiras coisas que fizemos foi procurar pessoas que nos pudessem ajudar a elaborar esses projetos até porque a Isandova já está suburbada com estes projetos e outros que lhes fomos dando para fazer e existia alguma urgência em conseguirmos concluir estes projetos de saneamento sendo certo que agora com a queda de governo inevitabilmente o quadro comunitário vai atrasar a abertura de candidaturas ganhamos aqui alguns meses pelo menos para irmos dando andamento a estes projetos de saneamento por último o que referiu aqui o deputado Abel Dias quanto ao Zé Costa Trilho do Teixeira nós já reunimos com o Presidente de Câmara de São Pedro do Sul o Presidente de Câmara de Valcâmara num ponto de estar presente teve telefonicamente nessa reunião temos notícia que irá abrir uma candidatura a 10 de Janeiro estamos a preparar tudo para que possamos em tempo útil apresentar essa candidatura e iremos aguardar não sabemos se será ou não bem sucedida por acaso nesta candidatura em concreto eu tenho algumas dúvidas mas não vamos deixar de tentar sempre que abra uma candidatura pois nós lá estaremos a tentar qualquer coisa que venha para o Conselho neste caso para os 3 Conselhos porque é um projeto interessante porque é trabalho em rede com os 3 Conselhos Muito obrigado Sr. Presidente não sei se há alguém que queira comentar intervenção é só eu não esqueci de ter que acontecer daqui os processos judiciais em curso talvez aqui do ambiente poderia dizer se não bem eu confesso essa é até mais a minha área mas confesso não olhei bem para eles do ambiente isso tem a ver com a questão o F o F penso que esta é relativamente às nossas estações de tratamento de águas residuais o município tem vindo a receber ao longo destes últimos anos algumas coimas até porque elas não têm título ambiental portanto cumprimos alguns parâmetros portanto daí a urgência também de tentarmos resolver esta questão de saneamento de fundo e enquanto não resolvemos vamos continuar a levar com estas coimas aliás na reunião com a IAPA eu posso lhes dizer que contava ter uma reunião de uma hora e tive lá mais de três horas e grande parte com eles a falar sobre o nosso problema de saneamento é que é um problema tão ou mais grave que pode condicionar o futuro do Conselho reparem se nós pedimos hoje o alargamento de uma zona industrial ou o alargamento de um aglomerado urbano a IAPA já me informou que se vai pronunciar sempre contra ou seja se nós não tratamos dos aglomerados urbanos que temos ou das nossas zona industrial tal como ela está como é que podemos querer crescer se não infraestruturamos nem requalificamos o que temos e portanto eles alertaram bastante para essa questão também para a necessidade obviamente fazemos aqui obras de melhoramento e de retificação quer de uma quer da tarde de Sequeiro quer da tarde da Vila que efetivamente incumprem neste momento e necessitam de intervenções profundas mas isso lá está isso lá vai com projeto e com candidatura o município não tem meios próprios capazes de completar o seu sistema de saneamento daí esta é a minha insistência em fazer um projeto global apresentá-lo a candidaturas podemos até não conseguir agora não podemos nem ficar parados a olhar a ver a não acontecer nada Obrigado não há mais intervenções ou questões a colocar estamos terminando este ponto 3 antes de propor um intervalo portanto passaríamos de qualquer forma ainda à votação da autorização para a contratação de empréstimo de curto prazo para 2022 portanto propunha já para votação quem vota contra quem vota quem se abstém aprovado por unanimidade e portanto agora que estamos a meio precisamente dos pontos da guarda em trabalho não sei se queriam fazer um pequeno intervalo só para tomar um café e depois retomávamos na parte seguinte já está bem? então nesse caso faremos um intervalo de 10 minutos a sessão passaremos para o ponto 5 da ordem de trabalhos e portanto vamos se calhar pedir ao Sr. Presidente da Câmara a questão do mapa de pessoal e pudesse fazer uma breve apresentação muito bem obrigado relativamente aqui ao mapa do pessoal este é para já o mapa pessoal possível nesta altura convém lembrar que nós tivemos um mês um mês e meio para preparar quer o orçamento chegando as opções do plano quer o mapa do pessoal e portanto contamos em janeiro fazer quer a revisão do orçamento por motivos depois explicaremos está aqui o Dr. Esmael também explicará já de seguida no ponto seguinte quer o mapa pessoal existe aqui um conjunto de competências que vão ser transferidas como todos nós sabemos para o município geralmente na área da educação saúde da ação social aliás nós só tivemos até reunião com estas instituições a diretora regional da educação a diretora do centro social de Viseu já após até inclusivamente a questão do mapa pessoal porque não sabíamos que trabalhadores transitavam ou não vimos por exemplo na educação vão transitar efetivamente todos para nós na segurança social já não será assim portanto a assistente social que neste momento se desloca aqui a Viseu por exemplo no âmbito RSI e outras atividades não vai transitar para o município e teremos que criar vaga entre outras situações neste mês e meio este mapa pessoal que aqui apresentamos com algumas alterações não são muitas resulta dos contactos que fomos mantendo quer com os chefes de divisão de cada um dos serviços quer com alguns técnicos quer também obviamente de opções nossas executivo ou seja se nós temos um plano para cumprir como terá a partir de nós escolher esse mapa pessoal às pessoas que precisaremos ou não em cada setor mas como digo é um mapa pessoal ainda condicionado porque há aqui várias circunstâncias posso até já adiantar uma nós tivemos já depois de ter sido aprovado este mapa pessoal por exemplo tínhamos uma uma pessoa no quadro na área do urbanismo que consolidou na Câmara de Oliveira do Bairro portanto havia esta incerteza se ela regressava não regressava e portanto consolida a 31 de dezembro e portanto a vaga dela ficará disponível para o próximo ano portanto sem necessidade de se criar uma vaga adicional neste neste campo e portanto há aqui questões que devemos ter que avaliar isto à melhor e quanto apresentar um mapa pessoal mais definitivo no início do próximo ano neste aqui isto como lhe digo é para suprir necessidades que foram já identificadas e designadamente também na parte do pessoal que trabalha nos setores de obra por exemplo a nível de trolhas cantoneiros portanto temos um quadro pessoal a um recurso humano já algo envelhecido e convém fazemos aqui um trabalho de rejuvenescimento nessa matéria sendo que a maior parte das vagas que depois estão a surgir aqui criadas tem a ver com contratos a termo certo que vão terminar contratos que até foram feitos portanto no anterior mandato terminam agora e portanto haveria que tomar esta decisão de se abrirem vagas ou não dado que pelo menos 12 pessoas portanto cessam os seus contratos nós vamos criar 12 vagas talvez não sempre essas pessoas mas vamos criar essas 12 vagas porque entendemos que fazem falta e portanto foi isso que decidimos fazer e apresentar aqui a apreciação também da Assembleia Municipal Muito obrigado não sei se alguém tem alguma intervenção a fazer faz favor ora muito bom dia a todos Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sr. Secretário daqui da mesa Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores Deputados colegas comunicação social cidadãos pronto sobre o mapa de pessoal efetivamente o que Sr. Presidente acabou de abordar estou bastante de acordo estamos no entanto o nosso grupo nossos cidadãos tem dúvidas sobre a necessidade de trazer esta Assembleia estas alterações do quadro pessoal agora neste momento específico talvez esperássemos então para março abril para fazer as grandes alterações porque como vai haver essa transferência de competência de pessoal também na área de saúde e educação como disse aí achamos que era o timing mais adequado seria esse sobre as alterações propostas em si no documento tivemos a analisar nomeadamente a mudança de carreira de duas funcionárias na área da contabilidade pode fazer algum sentido pronto tudo bem mas ganhariam em ser enquadradas nesse processo mais global do que estávamos a falar na gestão de recursos humanos uma vez que em abril se for em abril ou em março fazer esse pacote e englobar tudo seria mais adequado na nossa opinião quanto à criação do lugar de um terceiro fiscal aí é que não vemos enquadramento efetivamente não vemos mesmo nestes planos de atividade ao próximo ano que justifica a necessidade de um reforço desta área o que é que nós queremos dizer com isto que o que nós temos presenciado e como tivemos a governar entre aspas estes últimos quatro anos notamos que efetivamente o nosso município não é assim tão grande e que dois elementos neste quadro eram suficientes não entendemos muito bem e é mais ou menos público que há um funcionário com estas aspirações a ser a promovida a fiscal a verdade é esta assim esperamos que não seja este o real motivo da criação desta vaga não é? no entanto queria fazer esta pergunta ao Sr. Presidente para nos esclarecer quanto aos objetivos da criação desta vaga mesmo é isso especificamente que eu pretendo como pergunta para que eu faça ou nós façamos uma melhor avaliação na questão da situação está bem? Obrigado Sr. Presidente Há mais uma pessoa inscrita não sei se o Sr. Presidente quer já responder a esta questão ou se espera pela intervenção seguinte? Sim portanto eu percebi que a única questão que está aqui levantada tem a ver com o timing da alteração do mapa pessoal e com o ponto 2 a criação ou não de uma terceira vaga para fiscal relativamente ao timing foi aquilo que eu disse podíamos fazer tudo uma vez ou ir fazendo gradualmente portanto não vejo o que é que uma coisa colhida com a outra portanto eram duas opções igualmente válidas nós optamos por ir alterando portanto o mapa pessoal tradicionalmente costuma ser alterado uma vez só eu tenho outra visão acho que a Câmara tem que se ir adaptando às circunstâncias que lhe vão surgindo e portanto neste momento identificamos estas falhas alteramos já sabemos obviamente que termos que alterar no futuro até por causa da descentralização e possivelmente até vamos fazer para o próximo ano várias alterações ao mapa pessoal porque conforme os serviços forem correndo se eu perceber que na ação social estamos a falhar se calhar teríamos de fazer ali alterações e esse será também se quiserem uma marca que eu vou deixar aqui mas acho que o mapa pessoal não tem que ser revisto anualmente tem que ser revisto quando é necessário portanto esse foi o timing quanto à questão do fiscal ou não eu não percebo muito bem o que o Dr. Germano disse aqui bem há um funcionário e que terá aspirações a eu convém clarificar que esse funcionário terá aspirações a teve um curso de fiscal no último mandato portanto autorizado com conhecimento anterior e executivo para quem não sabe esse funcionário até exerce no fundo um conjunto de competências que cabem aos fiscais portanto na prática temos dois de forma formal a exercer e temos um de forma informal a exercer a mesma função se os fiscais têm feito ou são suficientes ou não para cumprir com isso podemos fazer uma análise daquilo que foi feito pelo gabinete nos últimos 4 ou 6 anos do meu ponto de vista eu penso que é necessária esta vaga mas nós estamos a criar uma vaga não estamos a lançar um concurso são coisas bem distintas portanto faz toda a diferença o que está aqui a tratar é de criar vagas depois se vamos ou não lançar concursos e quando é que vamos lançar esses concursos é também outra situação bem diferente nós aqui não estamos a autorizar ou não o lançamento de concursos estamos a autorizar a criação de vagas sendo certo que há um fiscal que já tem alguma idade após reunião com ele foi-nos transmitido que queria aposentar a breve trecho portanto um concurso demora sempre entre 6 a 8 meses e portanto esta eventual antecipação criação de vagas lançamento ou não o novo concurso visa exatamente suprir este timing e que podemos ficar apenas com um fiscal sendo certo que este funcionário em causa aos 70 anos terá sempre que também se aposentar e portanto no limite mesmo que ele não se aposente para o ano temos aqui uma janela temporal bem curta em que temos que resolver esta situação portanto se nós sabemos que vamos ter um problema não vejo inconveniente em tentar antecipa-lo mas eu como lhe digo estamos a criar aqui uma vaga uma vaga não tem nome pelo menos não estou habituado a isso é uma vaga qualquer cidadão poderá concorrer se for lançado e quando for lançado esse concurso obrigado então intervenção do José Batista se faz favor para novos cumprimentos a todos desta vez eu tiro a máscara porque a bocado estava a falar estava afichado com falta de oxigênio só para dizer muito rápido uma intervenção muito rápida eu surpreendi-me agora a intervenção do deputado Germano acerca não das questões que ele pôs sobre o quarto pessoal mas principalmente da questão que ele põe sobre a a criação da vaga para fiscal e surpreende-me porquê porque primeiro como o senhor presidente disse muito bem é criada uma vaga em segundo lugar quando se lança um concurso geralmente demora sete oito meses toda a gente sabe que um dos fiscais está quase em periodizada de forma e em terceiro lugar se há expectativas de algum funcionário foram criadas por nós cidadãos foi o executivo de nós cidadãos que autorizou a ida de um funcionário para tirar o curso de fiscal e foi o executivo que pagou a sua inscrição portanto se alguém aqui criou expectativas ou quis colocar um nome para o concurso de novo fiscal foi o executivo no auxílio do curso obrigado para a intervenção se há mais alguém que queira fazer intervenção se faz favor para a intervenção e para a intervenção os meus cumprimentos presidente respectiva mesa presidente da câmara colegas de comunicação social e público presente eu acho que estamos aqui a fugir um bocadinho ou a ideia que nós queremos ver esclarecida tudo bem a criação de uma vaga e há um dos fiscais que irá cair brevemente a questão reside para o nosso concelho com a nossa dimensão com a nossa atividade justifica termos três fiscais num período a médio longo prazo é essa a minha questão será que justifica termos três porque não esperar que esse segundo fiscal que nós temos se reforme se aposente e fazer a sua substituição e permanecer o concelho de Oliveira de Pratos com dois fiscais não será suficiente é esta a minha questão obrigado pela questão Sr. Presidente da Câmara respondido no entanto volto a reiterar neste momento temos três pessoas a exercer funções no gabinete de fiscalização portanto são suficientes ou não não fui eu que as lá pus as três quando eu cheguei encontrei três pessoas no gabinete de fiscalização penso que isso responde à sua pergunta no entanto quero lhe dizer mais e será que é adequado nós deixarmos a pessoa reformar-se para aí sim abrir uma vaga e durante sete ou oito meses a correr bem termos só um fiscal houve quem dissesse que já financiou a Câmara com fiscal daqui a pouco tempo eu não acredito nisso eu acho que preciso dois mas vamos ter várias competências que vão agora ser transferidas que querecem também de fiscalização e de acompanhamento o Ministro de Fiscalização querendo e quer tem lá neste momento dois bons profissionais já agora que fica aqui dito de forma pública tem feito um bom trabalho e podem até fazer mais porque vamos ter novas competências novas matérias para acompanhar e portanto este é o entendimento agora os senhores farão a votação no sentido que entenderem mas que vou também afirar uma coisa nós estamos a criar uma vaga não estamos ainda a criar o concurso eu perceberia essa sua crítica se hoje fosse o concurso portanto nós quando falo em médio e longo prazo convém perceber qual será o ato temporal em que eles vão conviver ou não os três porque se lançarmos o concurso a meio do ano se o homem tem a se reformar antes se calhar até nem convivem portanto como eu lhe digo os quadros pessoais nós temos é que ter preparados ir alterando conforme as circunstâncias eu neste momento se tenho um funcionário que me diz que vai ser para a reforma tenho que me antecipar numa área tão sensível como a fiscalização porque depois vemos aqui críticas dos cidadãos a dizer bem mas a Câmara está desatenta fez e podemos enumerar todos aqui todos conhecemos um conjunto de situações com filho extenso com freguesias bem distantes umas das outras termos um quadro de fiscalização ativo não vejo não vejo que seja esse o problema repare e depois também não noto qual seja aqui a questão com a vaga fiscal repare estamos aqui a criar também uma vaga para o informático se calhar ninguém reparou é necessário dois informáticos essas questões podem-se colocar em todas as vagas que estamos aqui a criar como estamos aqui a criar também outras vagas portanto este como eu lhe digo é o resultado de um trabalho com os técnicos depois de ouvirmos os chefes de visão foi as lacunas que encontramos iremos no início do ano até por força da delegação de competências ter que reavaliar tudo isto olha vou-lhe dar nota nós temos neste momento por exemplo aqui no pessoal que trabalha com o setor portanto de obras e jardinagem uma situação que já estamos a visualizar que vamos ter que antecipar também que é por exemplo ali o parque urbano alguém já reparou a quantidade de trabalho que há ali para fazer no parque urbano neste momento o parque urbano tem um contrato de manutenção que terminará salvo erro no próximo verão um funcionário só para o parque urbano já tem que ser um funcionário que trabalhe e bastante há uma quantidade ali de relva de flores de árvores de lixo para cuidar bastante significativa agora estas situações que nós vamos vendo é a nossa intenção antecipar ir criando vagas depois os concursos se os preenchemos ou não logo veremos temos a que estar precavidos para todas as situações se reparar aqui muitas vagas estão criadas até de trás e que nunca se lançar um concurso o criar uma vaga não é exatamente criar um concurso e depois volto a dizer eu não crio vagas nem lance-concursos com nomes prefeitos portanto qualquer cidadão poderá candidatar-se até eventualmente por mobilidade já aconteceu ainda há pouco tempo recebemos aqui um engenheiro na câmara por mobilidade e bem que é um ótimo profissional muito obrigado um sexto faz favor mais uma vez bom dia estou completamente de acordo senhor presidente isto aí em relação como deu o exemplo dos funcionários de jardinagem sempre foi presente e isto se voltarmos atrás dois ou três anos o espaço de Sejães também tem um rolamento e os funcionários da autarquia têm feito um serviço excelente nesse corte real e aqui será e se tiver que acrescentar mais funcionários sempre fomos de acordo nunca discutimos o contrário sim o acrescentar para melhorar o serviço mas aqui o que nós o que nós pensamos é um bocadinho além disso eu sei e entendo que o o doutor está a dizer no sentido de não há não criamos vagas já com o nome tudo bem mas o como eu queria uma resposta gostei da resposta da primeira resposta no fundo ao meu grupo parlamentar do vou dar liberdade para votarem no sentido que quiserem não vou não vou fazer um um voto contra manifestando uma vontade mas mas quero que que o sentido de votação dos meus vereadores aqui e de todos não é nesta na reunião de câmara nós soubemos que os vereadores dos nossos cidadãos votaram contra nessa situação pelo facto do exagero de estar um período mínimo se for cumprir o fiscal até ao limite da idade é para mais ou menos dois anos mas agora já percebemos o time criar a vaga obriga automaticamente a uma a uma fazer um novo concurso e depois candidatar-se alguém onde irá essa pessoa e outros possivelmente poder se candidatar à vaga tudo bem que seja um processo de meio ano ok mas mesmo assim achamos que pronto os três é um exagero os dois chegará não aumentou significativamente as obras não aumentou para podermos dizer que mais um elemento pronto nesse sentido no entanto se o Sr. Presidente nos garantir que não existe aqui a criação desta vaga para a fiscalização e não haver aqui o tal interesse partidário e que nos incomodava em parte eu dou essa liberdade a todos até para podermos votar de livre vontade para que este mapa pessoal sendo justificado dessa forma penso que que é muito idêntico às nossas justificações anteriores que possa ser feito muito obrigado obrigado por favor não tem mais intervenções eu relativamente a essa questão do interesse partidário ali com atenção declaração de voto do vereador Carlos Correira que está mais aqui presente e me fece-lhe que na altura não respondi nem responderei porque não não alcancei o objetivo disso muito sinceramente eu volto aqui a reafirmar estamos aqui a uma vaga isto não é um concurso candidatar-se-á quem bem entender seja o tal funcionário sejam outros haverá um júri e decidirá eu já disse aqui aqui não mas já disse em acima de câmara eu acho pela minha própria cabeça não ando aqui ao sabor de interesses mais ou menos partidários tenho uma certeza não será nenhum familiar meu ficar aqui se isso sossega mais nem aqui nem em nenhum lado portanto eu quando tomei posse disse isso que entrava e saía sem esse tipo de jogos de vestidores nós estamos a criar aqui 26 vagas eu só estranho a preocupação com uma mas vocês saberão o porquê reafirmando a necessidade ou não desta vaga eu quando cheguei a esta casa encontrei dois fiscais apoiados por uma terceira pessoa não fui eu que pus lá três a trabalhar nesta área já lá estavam portanto não sou eu que estou a dizer que é necessário parece que traste mas já se o entendia porque se não estava lá três pessoas nesse gabinete um a dar apoio mais na parte de secretariado e ajuda e dois no terreno portanto não foi uma criação de uma necessidade em dois meses não é e como eu vos digo tem a ver com também o futuro ou até essencialmente com o futuro se há alguém que vai se reformar eu tenho esse conhecimento se todos nós aliás basta pegar nos últimos concursos e sabemos que vem demorado entre seis e oito meses aqui no município a correr bem porque pode até haver uma impugnação ou qualquer coisa aliás ainda há pouco tempo houve aqui um concurso nesta casa para oito pessoas que entraram para as escolas eu lembro bem o que é que se discutiu aí sobre isso e aí já não eram vagas aqui discutiam-se o nome de pessoas e não vi parte destas pessoas que hoje aqui se manifestaram tão preocupados como estão agora com a criação de uma vaga e ali não era vaga ali era concurso e todos sabemos como é que correu esse concurso os resultados desse concurso as notas que a pessoa teve nesse concurso as pessoas que se demitiram antes até de saberem o resultado desse concurso volto a frisar estamos a criar uma vaga veremos se vamos ou não lançar esse concurso e quando o vamos lançar mais do que isto não sei o que é que vos posso explicar aqui julgo que estão já suficientemente esclarecidas as questões portanto propunha que se pudesse avançar para a votação da aprovação do mapa do pessoal quem vota contra 3 votos contra podem manter se faz favor o braço no ar nós chamamos pinhão mas não é só não 3 votos contra abstenções como é que se chama a pessoa cara atrás não ouvi desculpe Daniel Carlos não sei o nome meu pror não sei o que só se chama Só confirmar, pode se quiser confirmar. Sim, Germano, eu vou deixar os doutores e engenheiros, vou tratar por mãos, está bem? Germano, Cerveira, Carla, Daniela, Carlos Maia e Cristiana, é isto? Cristina? Está tudo? Passamos para o ponto de ordem seguinte, que é a apresentação do orçamento. Está tudo para saber o resultado da votação? Ah, sim, sim, sim. Então, os resultados da votação foram 3 votos contra e 6 abstenções. Estante completo, a lista toda dos presentes, portanto, serão restantes. Não sei exatamente qual é agora a conta. Portanto, serão restantes, porque está completa a lista. Sim, sim. São os 21 mais os presidentes. A apresentação do orçamento. O Dr. João, o Dr. Osmeir, só fazer aqui uma pequena introdução e contextualização deste orçamento. Em primeiro lugar, agradecer este orçamento resulta não só daquilo que era o nosso programa eleitoral que defendemos e apresentamos ao longo da campanha. É óbvio que ainda não temos aqui tudo invertido, temos aquilo que entendemos que possa ser possível ou executar, ou pelo menos iniciar, no curso do próximo ano. Mas resulta também termos ouvido, quer o próprio Partido de Nossos Cidadãos, etc., no direito à oposição, quer o próprio Partido Socialista, e reconhecer aqui que, depois dessa reunião, introduzimos aqui, até essencialmente, um pouco, pelo que disse aqui o Partido Socialista também, algumas questões e alterações pontuais que entendemos que devíamos refletir aqui no orçamento. É um orçamento e um plano de atividade, ou opções do plano, que reflete, essencialmente, dois aspectos, que eu considero essenciais. Ponto 1 é fecharmos processos que se arrastam há anos. Fiz questão de mencionar isto aqui no texto da apresentação, a zona de fruição da Carriça, a ecopista da linha de voo, a loja do cidadão, a segunda fase do parque urbano, o centro de recolha social de animais da Leira Frades e a eficiência energética e a requalificação do edifício do espaço-conselho, são obras significativas, mas que se arrastam, algumas delas, há mais de 5 anos. E, portanto, eu penso que o município só pode avançar para a frente, para novos projetos, para novas ideias, depois de arrumar a casa. E, portanto, o próximo ano passará muito por isto. Para alguns pode parecer pouco, para outros poderá até parecer demasiadamente ambicioso. Do meu ponto de vista e do ponto de vista do Executivo, parece-nos concretizável. Todas estas obras que eu enumerei, acabarmos, estarmos por finalizadas no decurso do próximo ano. Não podemos ficar parados, portanto, apenas a arrumar a casa, mas eu penso que este orçamento transmite muito isso. Finalizar isto para olharmos para a frente, olharmos para o futuro, olharmos para novos projetos. Em todo o caso, a par destas concretizações, o que prevemos é fazer a requalificação da Avenida António José de Almeida, a entrada das duas vilas, uma aposta forte no turismo, portanto, com a criação dos tais parques de lazer, com o que eu já aqui falei, a continuar a apostar nos trilhos pedestres, um parque de autocaveranismo, cais para embarcações. Também, aliado a esta questão do turismo, fazer um conjunto de eventos, de alguma forma, possam levar o nome da aldeia de frases mais longe e trazer gente. Temos já previstos fazer, até na parceria que tivemos já com as águas de Pramulo, aqui no Natal, que teve a ver com a parceria que eles fizeram, também, e o município com a Cruz Vermelha, com as instituições e PCS locais. Iremos promover, por exemplo, em maio, um trail ali na freguesia de Arca de Brasielas. Iremos também promover aqui um grande passeio todo-terreno. pensamos aqui, também, com a União de Freguesias de Aldeia de Fates, fazer uma prova de alguma dimensão de BTT. Ou seja, esta aposta no turismo, nestes eventos que captem gente, que levem pessoas a conhecer Aldeia de Fates, é uma aposta que teremos que fazer para o ano e depois ir em crescendo e também aportar, depois, então, nas freguesias, nesta questão das pavimentações, no saneamento, nas obras de proximidade. Temos a ideia de levar um parque infantil e um parque multigeracional a cada uma das freguesias, também no decurso do próximo ano. A aposta no setor social, ainda não tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Solos, já tive a oportunidade de visitar a Muzicórdia, fizemos o levantamento das necessidades, estamos em conversações. Estamos a tentar fazer um projeto, por exemplo, está aqui a Presidente de Junta de Arcozelo das Maias, em parceria com a Muzicórdia, de tentar criar uma creche ali na zona de Arcozelo das Maias. Uma vez que denotamos aqui falta de apoio, aqui à primeira infância, ali naquela zona do Conselho, quer de Arcozelo das Maias, quer uma parte de Pinheiro, portanto, as pessoas para irem trabalhar têm que deixar a criança de algum lado. Muitas daquelas pessoas ali trabalham, por exemplo, na zona industrial, a Águeda, Cedrinho, portanto, vir a Oliveira para deixar a criança, para regressar, não é possível. Portanto, temos aqui, no fundo, se olharem para o orçamento, há alguns projetos, também depois do Foro Cultural, e, muito essencialmente, temos coisas que achamos que consigamos, como eu disse no início, concretizar, ou pelo menos iniciar e executar, consideravelmente, no próximo ano. Podíamos ter feito diferente, até podíamos ter feito já um orçamento, no fundo, mais mapeado daquilo que contamos fazer nos quatro anos, até porque eu tenho consciência que temos um caderno de encargos, que é exatamente o nosso programa eleitoral, foi com isso que nos comprometemos. No entanto, tivemos um mês e pouco para preparar este orçamento. É o orçamento possível. É também, se repararem aqui, na medida da despesa que está como não definida, isto tem um porquê. E nós estamos com uma taxa de execução do que vinha de trás, na ordem dos 70 e tais por cento, mas estará aqui o doutor Jair, depois, para explicar isso, como aqui a nossa despesa previsível não pode ser superior à receita e temos que acomodar esses investimentos que vinham de trás, ficamos aqui, de certa forma, mais condicionados na escolha dos projetos que passaremos a financiamento definido. Daí esta necessidade do início do ano, depois fazemos a tal revisão orçamental para podermos acomodar aqui mais alguns projetos já no imediato como tendo despesa ou, melhor dizendo, financiamento definido. Quero também ressalvar aqui aquilo que me parece ser também uma resulta daqui, uma aposta clara, que é nas políticas de juventude. Nós queremos implementar o programa, ao lugar do Fragos, a Renda Mais, que consistirá num apoio financeiro para jovens que se queiram fixar aqui e façam o seu primeiro contrato de arrendamento. Portanto, quer jovens que sejam daqui e quer pessoas que venham de fora para aqui trabalhar, porque nós notamos que muita gente vem para a zona industrial trabalhar, pois opta por ir viver à volta. Portanto, a nossa ideia será que, nesse programa, não será, obviamente, um apoio muito significativo, andará ali na ordem dos 200, 250 euros de prémio a quem faça esse contrato de arrendamento, mas é sempre uma ajuda e um incentivo e que não colide com o Porta 65, em que os jovens também se poderão candidatar a isso. Para algo disso, temos também o Orçamento Participativo Jovem, que avisa que criar aqui, no fundo, aparecem propostas mais vocacionadas para a joventude. Também temos aqui a ideia, e está já previsto, o Prémio Empreendedorismo Jovem, ou seja, jovens que tenham uma ideia de negócio, uma empresa, um comércio, podem-se candidatar e a Câmara atribuirá, à melhor projeto, uma verba para que eles se possam lançar e fixar também aqui no Conselho. Depois, o Observatório da Juventude, é algo que vem sendo criado, depois cessa atividade, vem sendo criado cessa atividade, queríamos que esse Observatório pudesse, ou o Conselho Municipal, melhor dizendo, da Juventude, pudesse funcionar de forma permanente, porque eu acho que ao virmos jovens, como hoje aqui o Tiago, de forma tão clara e evidente, acho que faz falta, e também temos que ter, exatamente, políticas de betão e de construção de obra, mas também temos que ter políticas de cariz social e de juventude e culturais, e, portanto, há aqui uma marca na aposta na juventude e na diminuição do Conselho. Temos aqui também o Centro Empresarial e Comercial da Oliveira de Frades, que é uma questão que estamos a tentar negociar com algumas empresas, porque, entretanto, fomos já contactados por algumas empresas que manifestaram bastante interesse nesse projeto e fazê-lo em parceria. Isso era bom do ponto de vista financeiro para o município, podia ter na mesma ali o seu centro de acolhimento de pequenas e médias empresas e startups, e ter ali um local de encontro dos empresários, com um custo bastante reduzido, porque existem empresas que têm vontade de participar nessa parceria. Estamos aqui com um problema, agora até que é mais de espaço do que mais nada, que vamos tentar resolver, e até com toda a clareza, nós aqui produzimos um montante previsto para aumento da zona industrial, que, obviamente, não chegará. Quem conhece o processo sabe que grande parte dos espaços, hoje, ali na zona industrial, estão nas mãos da Martifé, é com eles que teremos que, obviamente, negociar, e, portanto, este montante que aqui está é apenas para termos a pública aberta, se encontrarmos a oportunidade certa, não deixaremos capá-la para podermos criar todos esses espaços também na zona industrial, não só para a indústria, mas também para este espaço complementar, no fundo, de criação de uma zona de startup, e aquela zona que eu falei, que era para termos um espaço para que os empresários possam reunir, ter formações, conversarem de si, ter uma zona de escritórios. Hoje em dia, muitos jovens também vêm trabalhar para casa, não têm um sítio, portanto, tem teletrabalho e outro tipo de situações em que se possam encontrar e em que se possam trabalhar, e aqui teríamos salas disponíveis para que também esse tipo de trabalho possa ser executado ali num espaço com condições, com internet, com impressoras, com secretariado, com tudo isso. Este é um projeto que eu, para mim, a título pessoal, acho que vejo como muito importante aqui para a dinamização do Conselho. Deixamos também já aqui a questão da Universidade Sénior, porque é uma obra que, havendo foco arsental no próximo ano, queremos dar início a ela, e depois até de reunir com o Executivo, chegamos à conclusão que mesmo que não consigamos completar essa obra no decurso do próximo ano, iremos ainda assim avançar já com a Universidade Sénior, aproveitando os espaços que temos e que até estão livres. De repente, estou-me a lembrar, por exemplo, na biblioteca temos ali um pequeno auditório, pode funcionar perfeitamente como sala, tem ar-condicionado, tem projetor, é uma sala grande, ampla, temos ali no museu também o mini auditório, temos já o FICA Ativo, no fundo esta Universidade Sénior irá trabalhar em conjunto com o FICA Ativo, o FICA Ativo mais para a parte cultural e desportiva, a Universidade Sénior mais para a parte académica, tivemos já a manifestação de interesse de bastantes pessoas aqui na Vila, que querem pertencer aos quadros de professores, e eles próprios até de inimizarem, portanto, e eu não me custa nada, o município até abrir mão desse projeto, porque o município tem que empurrar os projetos e deixar a comunidade depois levá-los em diante, e dada, portanto, o grande, no fundo, o entusiasmo que vejo nas algumas pessoas, não vamos esperar que a obra esteja concluída, vamos tentar, talvez, aqui, neste ano letivo, fazer ali um período de adaptação, e que no próximo ano de setembro, no próximo ano letivo, que o projeto arranque em força com ou sem obra já concluída, quando a obra estiver concluída, depois, então, teremos um espaço próprio para as pessoas se encontrarem. E assim, de repente, neste contexto, mas depois estarei disponível para responder às questões que queiram colocar, mas eu passava aqui ao Dr. Jumilo Carvalho, que teve, aliás, já a dizer, um papel também preponderante na elaboração deste documento, e agradecer-lhe publicamente pela ajuda e pelo apoio que tem dado aqui ao Executivo, quer neste documento em concreto, quer ao longo destes dois meses. Bom dia a todos. Portanto, vou fazer uma breve apresentação desta proposta de orçamento municipal para o ano de 2022. vai verter o orçamento para 2022 e a estratégia do município para o período 2022-2025. Este orçamento, à semelhança de todos os outros, obedece um conjunto de regras, mas a primeira grande regra que conseguimos suplantar neste período foi o próprio calendário orçamental, porque a Lei 66 de 2020, do 4 de novembro, alterou o prazo de apresentação da proposta de orçamento municipal a ser entregue ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de 31 de outubro para 30 de novembro. E esta proposta foi entregue ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, creio eu, hoje no dia 9 de dezembro. Portanto, apesar do Executivo ter a possibilidade de apresentar este documento até 16 de dezembro, que é o que resulta da própria Lei das Finanças Bocais, que teria três meses para apresentar um documento ao Sr. Presidente da Assembleia, conseguimos, pronto, andar um bocado para trás, acelerar um bocadito, porque isto aqui tem duas vantagens. Uma delas é que o Executivo consegue já pôr em prática a sua estratégia, as suas convicções que foram sufragadas. em segundo lugar, também facilita muito a vida do dia a dia, porque nós iríamos trabalhar em regime do Adesimal até que o Orçamento estivesse em vigor. Portanto, tudo iria apontar que seria alguns em Março, quase seguramente, a não ser que se acelerasse alguns processos. Este Orçamento, à semelhança de todos os outros, obedece aqui um conjunto de princípios e regras, nomeadamente as regras provisionais. O interesse seria termos aqui um Orçamento em casa de 20 milhões, mas nós temos regras para cumprir e essas regras sendo cumpridas obrigou que o Orçamento se fixasse em torno dos 10,5 milhões de euros. Portanto, em termos de valores que foram inscritos de impostos e taxas resulta daquilo que tem sido habitual, que é a média dos últimos 24 meses, média da receita efetivamente arrecadada. No que concerne as transferências, são as regras que efetivamente nós temos a certeza que vamos receber ou algumas delas não têm a certeza, mas há uma estimativa muito certa que elas efetivamente poderão ter lugar. Chamos a atenção que neste Orçamento já incluímos a atualização das transferências financeiras do Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado que entretanto foi chumbada e que retirava ao município mais de 100 mil euros de transferências financeiras. A cautela optou-se por retirar por quase certidade absoluta, seja qual for o governo, que este valor não será alterado. Se for alterado provavelmente será para crescer e não para voltar a tirar mais. a cautela optou-se por ajustar em função daquilo que foi a proposta recusada da proposta de Orçamento de Estado para 2022. Em termos de empréstimos o valor que está no Orçamento é quase que residual, portanto é aquilo que está por utilizar do último empréstimo que foi contratado pelo município. Portanto não há aqui nenhuma estrapelação de uma possível contratação de um financiamento a médio e longo prazo para 2022 pelo menos até este momento. Relativamente às vendas de bens de investimento também é outra prorrogativa da própria Lei de Orçamento do Estado de 2021 que impede que os municípios possam escrever pseudo-receitas por venda de bens de investimento que faria extrapolar o valor do orçamento e nós à semelhança de todos os outros orçamentos também cumprimos com esse preceito. As despesas com o pessoal deixamos a atenção e mais à frente vou fazer referência também a isso tem a ver com todas as linhas que estão no mapa do pessoal algumas situações sabemos não vão ser os concursos não vão ser lançados logo no primeiro dia poderá ser até no último dia de dezembro não se sabe mas tudo aponta que não será seguramente no primeiro semestre de 2021 portanto ao fim ao cabo o que está inscrito no orçamento tem a ver com isso e como a ressalva ainda quando foi feita esta proposta não tinha sido publicada a atualização do salário mínimo nacional o que apesar de saber se queria subir mas não havia cautela de relação que nos vinculasse a isso portanto a cautela também não se pôs mas é seguro e mais que certo neste momento que em 2022 temos que fazer uma modificação ao orçamento no sentido de atualizar o salário mínimo nacional do valor atual de 285 para os 705 euros para 2022 serviço da dívida portanto é o todo o serviço que nós temos contratado empréstimos contratados junto da banca neste momento temos muito menos empréstimos que tínhamos há 11 anos atrás este saber se a dívida permite pagar as amortizações de capital e logicamente o juro o preço do dinheiro que para o município tem sido bastante baixo porque estamos com taxas na maior parte dos empréstimos perto de zero ou quase zero o orçamento prevê também assegurar todos os compromissos entretanto assumidos os compromissos plurinoais e outra situação que nós já estamos a dar cobertura que são os compromissos ao abrigo daquilo que defina o decreto lei 197-99 nós temos uma série de contratos que terminam a 31 de dezembro e no dia 2 de janeiro temos despesa para efetuar que tem que estar ao abrigo de contratos por exemplo a aquisição de carne para o centro escolar apesar da escola estar fechada pronto essas vicissitudes da vida autárquica que tem que ser asseguradas logo no primeiro dia do ano e efetivamente este orçamento já está dimensionado a responder a todas essas necessidades o orçamento propriamente dito temos um orçamento na casa dos 10,5 milhões de euros a receita corrente absorve absorve não é aquela que financia em 87% o volume da despesa que efetivamente está também dimensionada nos 10,5 milhões de euros e a receita de capital tem um peso quase que diria que marginal de 13% nesta proposta do volume da receita corrente chamar a atenção que existe uma poupança corrente ou seja a receita está em 9,1 milhões de euros e temos uma despesa corrente de 7,4 milhões de euros portanto esta diferença vai permitir financiar despesas de capital neste caso que estão calculadas em 3 milhões de euros de grosso modo chamamos a atenção que nós estamos perante um orçamento que em relação àquilo que foi o orçamento inicial de 2021 assume uma quebra de receitas de 11% que mais à frente vamos ver onde é que efetivamente se verificam estas quebras este gráfico ilustra a evolução dos orçamentos iniciais desde 2017 até ao presente do orçamento a presente proposta do orçamento e aqui efetivamente ali naquele de 21 para 22 assume-se ali a quebra dos tais 11% que fazia referência há pouco em termos comparativos o orçamento de 21 para o orçamento que agora se propõe a votação a tal quebra dos 11% a receita corrente ainda assim cresce 2% mas sustentada essencialmente pela receita de IMI e MT de RAM Imposto Único de Circulação onde efetivamente se afunda ou vá lá a grande volumetria ou a menor volumetria do orçamento municipal tem a ver com as receitas de capital onde efetivamente as transferências de capital recuam cerca de 700 mil euros e passivos financeiros como não há qualquer contratação ou qualquer contrato de empréstimo que permita inscrever mais valores também há aqui uma quebra significativa neste orçamento de 2020 que isto obviamente não invalida que durante o ano de 2022 o executivo não opte por recorrer a financiamento bancário no que concerne à despesa portanto há aqui o equilíbrio entre a receita total e a despesa total cumprimos com o equilíbrio orçamental que é a receita corrente ser capaz de suportar a despesa corrente mais as amortizações médias das empréstias portanto isto está mais que salvaguardado e do total das despesas correntes chamar a atenção que a despesa corrente recua ali ligeiramente 4% mas isto neste momento é meramente estático porque dinamicamente eu sei que este valor vai crescer em 2022 com o aumento do salário mínimo nacional para os 75 euros estamos a falar que cada euro de aumento do salário mínimo nacional no nosso município representa 106 euros isto significa que multiplicando estes 106 euros pelos 40 euros que é o aumento mais os encargos patronais todos estamos aqui a falar quase 75 mil euros só para cobrir o salário mínimo nacional e este valor ainda falta adicionar o 0,9% que é a atualização dos salários na administração pública portanto este valor das despesas para o pessoal tendencialmente terá que crescer em 2022 as despesas de investimento recuam 30 30 portanto as instituições de vendas recuam 39% nós tivemos ali uma quebra abrupta das receitas de capital e as despesas de capital obviamente também teriam que sofrer com essa quebra de receita uma vez que nós temos muita despesa corrente temos muita despesa corrente ou seja muita despesa já com algum caráter fixo portanto as despesas com o pessoal é a tradição assuma ali um grau de rigidez que é muito difícil baixar e depois claro a necessidade de manutenção de muitos equipamentos obriga que a despesa corrente esteja sempre num patamar um pouco mais elevado portanto esta é a estrutura de evolução das despesas com o pessoal portanto a parte azul é a parte que tem a ver com as formulações certas e permanentes a parte a vermelha tem a ver com os abonos variáveis e eventuais horas eixos e juros de custo essencialmente isto e a parte a ver tem a ver com os encargos sobre remunerações no que concerne as grandes opções do plano e que o Sr. Presidente já aqui fez referência portanto este primeiro quadro tem a ver com os financiamentos que estão definidos com o valor que nós temos do orçamento 10,5 milhões de euros dos quais 7 são despesas correntes obviamente não sobra muito para despesas de investimento e neste orçamento neste momento o que é que foi possível definir logo 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 à cabeça foi a ciência energética no edifício de espaços de conselho portanto com 1 milhão de euros concluir com a loja de cidadão chamo aqui a atenção para o orçamento participativo e orçamento participativo jovem portanto deixou-se essa nota aqui neste orçamento há aqui valores que não são tão expressivos por isso é que eu também não estou a fazer referência e a grande ideia que é a questão da rede saneamento redes gotes e abastecimento de água que já ficou aqui com a verba necessária para lançar os projetos e o projeto e a análise de todo o sistema para que mais à frente seja possível concluir com 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 as obras que porventura venham a ser necessárias levar a cabo pois também temos já como financiamento definido a estrada de N16 Souto-Lafões Ponto de Sons a continuação do Parque Coroano arreglamentos na zona na freguesia de Variales que é a rua Nossa Senhora de Fátima e Padre Avelino portanto são concursos que efetivamente já 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 estavam contratualizados portanto ao fim e ao cabo é dar continuidade a eles e depois a zona fruição da Carriça portanto que é o valor que está definido também no orçamento de receita e que logicamente está aqui dimensionado nestas grandes opções do plano em termos de grandes opções do plano mas sem qualquer financiamento definido ressalvar aqui algumas situações que não estão definidas mas estão projetadas nestas grandes opções do plano que é a repodificação dos jardins de infância portanto algumas obras de adaptação e melhoria dos nossos jardins de infância portanto a adaptação do edifício para a Universidade Sénior mais uma vez a questão da rede de saneamento portanto projetar aqui a intenção de se definir financiamento para estas ações a repodificação deste próprio edifício o Cine Teatro de Doutor Morgala o Museu Interativo da Arte Megalítica uma ação para a ampliação do cemitério municipal que está quase que diria no limiar da sua capacidade instalada e depois no turismo o Cais Flutuante de Sejames o Parque Lazer de Virela e o Parque Lazer de Pedro portanto são estas ações que estão sem financiamento definido perguntar-me como é que se vai financiar aquilo que lhes posso dizer é que este orçamento é o orçamento que é possível ser apresentado nesta fase mas estou convencido e aliás já dei nota disso ao Sr. Presidente que estimo que daqui até ao final do ano iremos transitar com saldo de gerência na casa não quero estar aqui a comprometer mas seguramente mais de um milhão de euros mas muito mais de um milhão de euros o que significa que estas ações que estão sem financiamento definido objetivamente logo no início do ano iremos fazer uma reunião de câmara para que se possa integrar o saldo de gerência que irá transitar que é seguramente para lá de um milhão de euros irá a reunião de câmara depois haverá uma proposta de revisão orçamental no sentido de tudo que esteja sem financiamento definido o Executivo possa ter uma opção que é decidir onde é que porventura poderá ou como poderá distribuir esse mesmo financiamento estamos a falar de uma verba muito acima de um milhão de euros como o município não vive só de obras vive também de manutenção de uma série de serviços o que está azul são os valores que estão definidos no PPI portanto aqui nas funções gerais basicamente o que aqui está é o edifício a Inficiência Energética no edifício Passos Conselho e a Loja de Cidadão nas funções sociais que tem aqui um valor mais residual mas reparem o volume de despesa que o município tem com as funções sociais estamos aqui a falar resíduos sólidos estamos a falar no setor da educação estamos a falar na parte do abastecente de água portanto isto tudo leva quase dois milhões e meio de euros por ano depois nas funções económicas portanto tem a ver parte de arruamento essencialmente e depois também ali o que está a vermelho é a dimensão de manutenção de todas essas infraestruturas as outras funções têm a ver com o serviço da dívida o nosso serviço da dívida está na casa de 600 mil euros por ano e este valor acresce aquilo que está previsto transferir para as freguesias a título de apoio no desenvolvimento das suas próprias competências para concluir e só para deixar aqui um enquadramento qual é a posição do município em termos de endividamento autárquico este exercício que aqui está feito mostra o saldo de endividamento de 1 milhão e 100 mil euros mas objetivamente este valor foi descontado o empréstimo que acabou de ser aprovado o meio milhão de erros do empréstimo de curto prazo portanto que é dívida flutuante ou será dívida flutuante uma vez que nós iremos contratá-lo ao Luz em Janeiro e sendo utilizado ele tem que ser amortizado até 31 de Dezembro mas se porventura existir alguma situação que nos impeça de o amortizar esperar que nunca aconteça 31 de Dezembro ele passa a ser dívida fundada e sendo dívida fundada tem que ter cabimento na nossa capacidade de endividamento por isso é que eu descontei mas objetivamente e não acredito que chegamos a esse cenário a dívida municipal ainda com referência ao Tauro de 2021 é de quase 1 milhão e 700 mil euros portanto é a capacidade de endividamento que o município tem para se endividar seja a curto prazo seja a médio ou longo prazo durante o ano de 2022 portanto basicamente é a proposta de orçamento que está em julgamento neste momento obrigado questões ou intervenções queiram fazer faz favor tomara sinal de outubro a sinal de outubro a sinal de outubro Portanto, agradeço ao Dr. Jumila esta apresentação, porque o documento em si, em um dos mais publicados, não é propriamente uma análise fácil para não iniciar. Por isso, até poderei correr por isto colocar algumas questões que estão respondidas no documento. Primeiro, claro, gostava de dizer que o nosso cidadão deputará a favor deste documento e trabalha os assaltos. É primeiro que, já foi dito e mesmo é explicado por Sr. Presidente da Câmara, muitas das atividades previstas são continuidade de situações já iniciadas. Aqui, embora não se entendam algumas opções que foram feitas, de retirar algumas obras que já estavam em grandes opções de plano e colocar outras, mas pronto, penso que algumas decorrem que são obras que dizem respeito a algumas preguesias em concreto. Espero, como disse, que os Srs. Presidentes da Junta tinham sido envolvidos nessa conversa. Portanto, nós também tomamos isso como uma questão aceita por eles e, por isso, naturalmente, respeitamos. Se eles concordaram, não temos nada a nós a dizer. Mantém-se a preocupação também de responder a pequenas situações e pequenos problemas das populações. Portanto, nós, acho que isso é um bom princípio e concreto-lámos-nos por se mantém. Também sabemos todos, como aqui a explicar, que o orçamento é curto para permitir fazer tudo e avançar com todas as promessas e desejos. E daqui recorre que muitas rúbricas estão sobredotadas e os financiamentos não definidos. Já se falou, 3 milhões de euros. E, por isso, também, o Sr. Presidente da Junta já disse, o mais importante que este orçamento tem sido são, de facto, as alterações que vierem a ser introduzidas ao longo do tempo. Portanto, isto, eu digo que... E aí, naturalmente, iremos responder caso a caso, conforme as alterações que nos forem aqui trazidas. Também sabemos, e espero que o PSD nos venha a opor a isso, será necessário, naturalmente, a Câmara fazer um empréstimo, ou construir um empréstimo ao longo do ano, até além de mais tem capacidade para isso, para poder responder a algumas obras. Portanto, é provável que, dependendo também das escolhas que forem feitas, para incluir nesse projeto, nesse pacote, também não nos oporremos, naturalmente, a que se venha a ser contraído, um empréstimo, para poder realizar as obras que, aliás, estão previstas e são as quais não seria possível. Bom, então, existem algumas situações que eu acho que merecem alguma reflexão, até porque este é um documento importante e acho que não devemos também passar por cima deles, também não valorizar a nossa discussão, e, portanto, eu gostaria só de situar aqui alguns pontos onde eles têm a ver com a eliminação pública, porque há uma dotação de 50 mil euros para a eliminação pública. Este é um tema sensível, porque, no último Assembleia, no último mandato, foi tomada uma decisão, uma opção, por acordar e por achar que, com a operação da EDP, seria possível ter o Conselho coberto por eliminações leve em curto prazo, em 2022, 2023, e eu gostaria de saber se esses 50 mil euros têm alguma relação com esse objetivo, ou se são ainda apenas para colocar mais lâmpadas na zona da igreja ou noutras que, naturalmente, não são necessários. Eu gostaria só de dizer também que, na eliminação pública, também precisávamos de passar de um paradigma em que o objetivo da eliminação pública era que se pudesse ver tão bem de a noite como dia. Eu acho que a eliminação pública devia ter como objetivo ter uma eliminação suficiente para nos deslocarmos com alguma segurança, mas sem que isso necessariamente permita ler o jornal na rua durante a noite. E é talvez até por isso, até por isso já estar alinhado com esta ideia, que se diz que o parque urbano tem muito pouca iluminação. Eu admito que agora, no inverno, já haja necessidade de muita iluminação, mas deveríamos caminhar para um sistema inteligente que permitisse adaptar a iluminação e o gasto de energia às condições do tempo. Porque não faz sentido nenhum termos de uma iluminação que é necessária agora, nestas noites de inverno, numa madrugada de verão de lua cheia. E eu devo dizer até que esta questão da eliminação pública, há uns anos atrás, como no tempo de matriz financeira, a Câmara de Lozela viu-se na necessidade de desligar as luzes durante algumas horas da noite em vários sítios, incluindo na Vila. Portanto, o tempo que chegavam as luzes, a partir das duas da manhã, e também dizer que isto também não trouxe nenhum problema muito grave de segurança a ninguém. Quer dizer, portanto, não houve acréscimos de assaltos, não houve acréscimos de roubos, não houve nenhum registro. Esta ideia de que uma iluminação muito intensa é uma coisa necessária, é uma questão discutível. Portanto, isto também é verdade que nestes muitos países do mundo, e eu conheço alguns, em que, de facto, a eliminação noturna é muito menos intensa que alguma de nós temos em alguns sítios do nosso Conselho, agora noutros possa faltar. E, portanto, acho que esta aí é uma questão que também merece, se calhar, uma atenção. Não sei, se precisa dizer que não vai ser possível fazer tudo, mas acho que isto também era um contributo para um planeta mais sustentável, para o ambiente, estas questões de podermos... e até porque, mesmo em relação ao Parque Corvão, acho que, de facto, não se deve aumentar muita iluminação daquilo, até porque precisamos lá ter pássaros e outros animais, que precisam de um descanso de noite, e, portanto, acho que se quisermos ter alguma biodiversidade, não podemos lá ter uma iluminação. E, aliás, também, porque se alguns jovens quiserem namorar, acho que podem ter sítios também, sem ter sítios mais escondidos. A relação à área da água, obviamente, os 20 mil euros que estão, acredito que seja pouco, e espero que algum destes não definidos ainda venham para esta área, porque acreditamos, e, como já disse aí, acreditamos que há muito para fazer e que longe-se dará o tempo em que a água ter a qualidade que todos almejamos. sobre as florestas, há, de facto, um investimento que está previsto, que é a aquisição de uma carrinha. Eu acredito que seja, não tenho dúvidas, mas será necessário. Mas também penso que este também é um dos temas em que, nas futuras alterações ao plano e às coisas reais, poderemos tentar fazer mais. Poderemos, depois, conversar sobre isso e espero até que, numa das próximas assembleias temáticas, este seja um dos primeiros temas a discutirmos. sobre coisas realmente importantes, é a questão da indústria. Eu tinha aqui uma questão que era saber qual era a ideia sobre o Centro Empresarial e Comercial da Goera de Ferrar, e, portanto, esclareceu-me, evidente que é um projeto que nós admitimos que seja nada contra. Em relação às aquisições dos anos de estado, também já disse que, de facto, não é o que está aqui que vai permitir fazer aquilo que é preciso, também sabemos disso. De facto, o dinheiro que está previsto para a zona industrial não permitirá adquirir os terrenos que são necessários para a criação de novos lotes, também não há aqui nenhuma esperança com isso. Em relação à Praia Filial da Carissa, também já explicou tudo, aliás, as coisas estão basicamente explicadas e não temos uma... por isso estamos de acordo. a questão da... uma questão que tem uma pequena deputação, mas também é muito discutível esta questão, tem a ver com a biblioteca, que tem uma deputação mínima. Mas também é um dos equipamentos que nós vimos, que tem que se canalizar e ponderar custo-benefício e, de facto, isto vai entular aqui a uma outra questão, que eu acho que é muito sensível neste plano, que é mesmo em algumas coisas que estão aqui referidas, a gente fala assim, vamos criar um caso flutuante destes anos, isso implica lá até quantas pessoas? Vamos criar um parque, não sei o homem, nós vamos ver que para manter o parque limpo, vamos criar duas pessoas, depois os outros todos... Portanto, eu acho que uma das questões, a equacionária manter é na criação destes equipamentos, termos o cuidado de criar os equipamentos que sejam pouco exigentes em termos de manutenção, de segurança, de segurança, porque senão o município não me terá nenhuma hipótese destes 70 anos. Também já agora, outra questão, e falando até de edifícios que são meios desocupados, como era o caso daquele edifício da antiga estação, que já teve vários projetos, mas continuava a desocupar, também, não sei muito bem qual a utilização do edifício da antiga escola primária. Penso que é um edifício numa área central, e penso que deveria ser dinamizado e aproveitado, porque é um edifício que foi com uma construção recente e que de facto deveria ser aproveitado, e não sei até se não daria para começar o tal centro de acolhimento de empresas também, ou coisa assim. Mas, para finalizar isto, e não nos prolongarmos muito, diria que estamos a partir para um mandato de quatro anos, em que o orçamento, aliás, como sempre aconteceu, é demasiado curto para o que nós gostaríamos de ser feito, que fosse feito. E, portanto, neste momento, nós apoiámos este plano, achamos que é um bom ponto de partida para o Executivo poder desenvolver a sua ação, e por isso estaremos a favor dele. Depois, nas opções que forem feitas, nas várias alterações, iremos analisando de caso a caso, conforme as escolhas forem feitas. Dependendo, depois, nessa altura, de concordarmos ou descordarmos das opções que vierem a ser feitas em cada momento. Neste momento, o documento merece uma nossa aprovação, em geral. Sabemos que o nosso orçamento, sabemos que não são as verbas que lá estão, como já foi explicado também, que dão para fazer as obras que são previstas. Esperemos que realmente, provavelmente, com o saldo de agência que vai transitar, com mais uma empréstimo, que naturalmente terá sido feito, pensamos que o Executivo terá capacidade financeira para executar uma boa parte destas obras. Pensamos que ao orçamento, se calhar, provavelmente será possível acrescentar mais de 2 milhões de euros, que será uma carga que lhe terá realizado, por isso é, boa parte daquilo que está aqui previsto. Obrigado. Muito obrigado. José Batista, se faz favor. Obrigado. Um abraço. Renato, uma vez mais, cumprimentos a todos. Por incrível que pareça, nunca estive tão de acordo com a maioria da intervenção do Mário Pereira como hoje. O PSD, após analisar este orçamento, entende que este é o orçamento possível e é um orçamento que aceita numa proposta realista e rigorosa, faz pelo menos pautada por contas certas e face aos recursos financeiros que se põe o município e aos objetivos que pretende atingir. Depois da explicação dada, como já nos habituou pelo Dr. Esmael, tudo o que mais haverá a dizer acerca deste orçamento? De qualquer das formas, há uma nota que eu queria aqui ressalvar, que é o facto realmente da diminuição da despesa com o pessoal. É óbvio que, como ele disse, irá aumentar. Mas, pronto, durante os últimos orçamentos, nós vimos estes valores de despesa com o pessoal sempre aumentar. Se aumentassem agora, quando, provavelmente, viessem a transferência de competências do Estado para o município, ele, só por si, já iria realmente inverter este sentido, reduzir para aumentar. Entendemos que é um documento que, inclusive, foi aprovado por unanimidade na reunião de Cacama Municipal, portanto, foi aprovado também pela oposição, que entendeu, e muito bem, que o orçamento serve os interesses dos oliverenses, sem colocar em risco o equilíbrio financeiro da autarquia. Por isso, só estes breves apontamentos para dizer que o PSD congratula-se pelo facto de a oposição votar favoravelmente, tal como este orçamento. Só que uma breve nota, porque o Mário Pereira falou na situação da eficiência energética e na previsão que existia, ou que foi aqui debatido nas Assembleias do Executivo anterior, que 2022, 2023, poderíamos ter o Conselho coberto com a eficiência energética, ou toda a LED. Só para lhe dizer que, no final deste ano, e isso é uma coisa que eu tenho acompanhado, no final deste ano, ou finais de janeiro, princípio de fevereiro, ficarámos com 55% do Conselho coberto, as luminárias com LED, luminárias a LED. Portanto, isto a custo zero. Portanto, eu acho que esta Assembleia esteve bem quando fez esta oposição. Obrigado. Já agora desejar, porque será a minha última intervenção, desejar a todos a continuação de boas festas e um bom ano de 2022 para todos. Obrigado. Já, direito de resposta, o Mário. Não sei se já tinha pedido... Está de acordo. Sim, sim. Não, é só para dizer uma coisa simples, mas me parece importante. Nós não somos um grupo de oposição. Ponto final. E isso tem que ser entendido assim. Nós somos um grupo de cidadãos que foi eleito para contribuir dentro das suas sociedades, mas lutando contra, lutando a favor, com aquilo que é entender que é certo errar em cada momento. Como também somos contra, e nunca achamos, porque os vereadores que estão na Câmara, não acredito que o Paulo e o Carlos sejam vereadores da oposição, são vereadores da Câmara. E nós todos aqui, cada um na sua função, não sabemos e não nos devemos definir como oposição nem como poder. Quer dizer, acho que aqui nós somos elementos para contribuir para a melhor gestão possível da Câmara. Umas vezes, claramente, portanto, contra algumas decisões, outras vezes concordando, mas, de todo, e isso tem que... Claro, não nos vemos, nem somos, um grupo de oposição ao Executivo Municipal. Como também antes, não éramos um grupo de suporte que não questionasse nada do anterior Executivo. Quer dizer, somos elementos que vamos tentar contribuir com o nosso jeito, umas vezes mal, outras vezes bem, para a melhor gestão, para o melhor desenvolvimento do nosso Conselho, e apenas isso. Obrigado. Muito obrigado. Então, deputado, a Bela, se seguiremos. Muito bom dia a todos. Renove os cumprimentos. E também gostaria de deixar aqui algumas notas sobre este orçamento. Primeiro, já ouvimos aqui que é um orçamento possível. Eu acho que também é, sobretudo por duas razões. Primeiro, pelo espaço do mês e pouco, que não dá para sequer tomar conta de tudo aquilo que está. E, portanto, acho que esse esforço é de louvar, no mês e pouco, apresentar este orçamento. É o possível. E a segunda razão, pelas limitações financeiras, que eu já venho a dizer há muito tempo, dizer, nós podemos ter muitas boas ideias, mas se não temos recursos financeiros para elas, elas esvaziam-se todas. De modo que, eu acho que é o possível, por essas duas razões, eu espero que os próximos sejam, já não o possível, mas o desejado, digamos assim, o impossível, o ambicioso. E, portanto, esse orçamento ambicioso será possível, com aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo, que é apostarmos nas candidaturas. Apostarmos na captação de financiamento. Já vimos que, sozinhos, não conseguimos. A segunda coisa que eu gostaria de deixar é que, realmente, o investimento, as despesas de investimento baixaram, consideravelmente, pelas razões apresentadas, porque também baixaram as receitas, consideravelmente. O Dr. Esmael disse que, depois, queria dizer um bocadinho como é que essas receitas baixaram de forma, ou melhor, a previsão dessas receitas baixam de forma drástica. Disse, no entanto, que o IMI e a Berrana e os que se mantinham constantes. De modo que era bom, também, para explicarmos essa baixa drástica das receitas de investimento. Uma outra coisa que também já vem sendo discutida ao longo dos tempos, que é o financiamento definido versus o financiamento indefinido. Pronto, eu acho que foi aqui à volta de 3 milhões de euros em financiamento não definido. Pronto, são os nossos sonhos, são as nossas ambições que estão aí vertidas. E, portanto, o desejo é que esse investimento cresça. Uma coisa que me parece a atenção e tem sido, tem-se vindo a consolidar ao longo dos últimos anos, e eu acho que merece, ou melhor, deve merecer a nossa atenção, é o saldo de gerência crescer bastante. Isso preocupa. Se bem-me lembro, nos últimos anos andava à volta de um milhão, um milhão e duzentos mil, quer dizer, isso tem a ver com coisas que nós tínhamos planeado, que não foram exultadas e que depois, no fim do ano, sobram o dinheiro. A linguagem, assim que toda a gente entende, são as cativações, ou coisas à volta disso. Eu acho que é um valor muito, muito grande. Aqui, segundo o Ismael nos disse, proximamente um milhão e meio, mais coisa, menos coisa, mas não andará a fugir muito disso no orçamento. De 10 ou 11 milhões de euros é 10% do orçamento, acho que é muito. Eu acho que há algumas razões que podem explicar isso. Eu acho que nos deve começar a preocupar um bocadinho. Significa que nos propomos fazer uma coisa e depois, por várias razões, não a fazemos, mas é que é todos os anos, todos os anos isto. E, portanto, acho que nos deve preocupar um bocadinho, embora que não é a linguagem financeira que eu domino muito bem, mas acho que nos deve começar a preocupar um bocadinho a todos. E entendermos as razões, algumas se calhar entendemos, outras se calhar não as entendemos. Uma última coisa, sobre a iluminação pública, que já foi aqui referido, é um custo muito acentuado para o município, andou à volta dos 350 mil euros por ano, é muito dinheiro. Nunca entendi bem que luzes é que a gente paga. Se é a iluminação pública das nossas estradas, se andamos a pagar alguns nós da A25, modo que é uma situação assim, por causa... Porque pagamos a luz, mas depois fica tudo escuro, digamos assim, não sabemos bem onde é que o pagamos. Também nunca entendi bem os contadores, quer dizer, o que nós sabemos é que nos apresentam uma fatura e a gente paga. De modo que todos os esforços que o município possa fazer para junto da EDP clarificar estas coisas, acho que devem ser feitos. Sobretudo que pagamos e às vezes o serviço não é assim de grande qualidade. Uma última nota. Eu não vou entrar naquela problemática leve, que pronto, acho que não é o caso, mas o doutor Mário aqui ao falar sobre uma coisa que já me tem interrogado muito e que já me tenho questionado bastante sobre isso, que é o facto de... Tudo bem, nós temos que ter sistemas mais inteligentes de energia. E isso concordo. E sobretudo, acho que nós desperdiçamos energia. Em vez de apostar no LED assim tanto, porque o LED é um bocado caro, porque não apostarmos em sensores, isto é, se de noite não passa lá ninguém, porque carga de água é que a luz está acesa. E portanto, o sistema inteligente, eu sei que alguns municípios têm apostado um bocadinho, são sensores de movimento. Aproxima-se um carro e acendem as luzes. O carro vai-se embora e desligam-se as luzes. Eu acho que é por aqui que devemos ir. Porque, se calhar, estamos a gastar energia, ficam tudo iluminado, mas se ninguém se move, se ninguém se movimenta, para que é que está a luz acesa? Bem, isto... Eu tenho andado a pensar um bocado disso. Digo isto, que eu vi no outro dia na TSF uma reportagem do município que apostou nestes sensores, nem sei como é que se chama isso, vai, limitadores, ou... E eu disse, vai, se calhar, se calhar é um caminho que pode trazer alguns benefícios, é uma questão de estudarmos os prós e os contras, se calhar também há ideias contra, também há, não estou a dizer isso, mas acho que era de pensarmos um bocado por aí. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, não sei se tem alguma questão que queiras esclarecer. Relativamente à questão formulada pelo Deputado Adel, a quebra das receitas de capital realmente foi bastante significativa, mas as receitas de capital englobam aqui duas componentes que nós tínhamos muito valor em 2021, que eram os fundos comunitários, não é? Como os projetos que nós tínhamos foram executados em 2021, obviamente que não há replicação do valor para 2022, a não ser que haja novas candidaturas, que neste momento nós não temos nada em carteira para poder escrever esse valor no Orçamento. e depois também a questão dos passivos financeiros, tínhamos um empréstimo que estava em fase de utilização em 2021 e foi, quase diria, marginalmente utilizado em 2021, o valor que até inclusivamente está previsto em Orçamento é um valor meramente residual e que seguramente creio que nem será utilizado em 2022. No que concerna a questão do saldo da gerencia anterior, nos últimos anos temos vindo a conseguir executar a receita prevista em Orçamento em larga escala, agora, obviamente que se a despesa não acompanha, sobra dinheiro. Portanto, o que está projetado em receita é executado, se a despesa, se houver atrasos na exceção de algumas obras ou por qualquer motivo alguns concursos fiquem desertos, não se consegue executar a obra, não se executa na obra, temos o dinheiro para fazer, mas não temos nada para pagar, portanto, daí o saldo de gerencia. Este ano vamos ter essa realidade também, a taxa de exceção de Orçamento da Receita vai para muito perto dos 95%, logicamente que estando nesse patamar, se não há despesa para pagar, sobra dinheiro, transita e é aquilo que se prevê que possa vir a acontecer no Orçamento de 2022 que vamos ter que injetar esse dinheiro no Orçamento e obviamente executar as obras que estão com financiamento não definido. Ok? Não sei se há mais questões para colocar, se não insistirem, então vamos passar à votação. Portanto, irei fazer, apesar de ter sido em conjunto o Orçamento e as grandes opções do Plano, agora a votação é separada. Portanto, votação do Orçamento de 2022, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à votação, então, das grandes opções do Plano 2022-2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não houve, portanto, inscrições do público, quer dizer que, então, não teremos essa intervenção final. Gostaria de agradecer, portanto, a vossa presença e o trabalho todo de preparação da reunião da Dra. Sandra, aquela mesa que me acompanhou, portanto, nestes trabalhos e, portanto, iremos passar àquilo que é a leitura da Minuta Data. Quem tem? Quem para aqui? Quem é? 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 Só um bocadinho. Sessão ordinária na Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2021 no Cine Teatro do Toma Orgato. Número de presenças 23 presenças nos termos do artigo 78 e 79 da Lei 169-99 de 18 de dezembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5A-2002 de 11 de janeiro o membro da Assembleia António Manuel Tavares foi substituído pelo período solicitado pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista Jorge Manuel Mamete Soares portador do cartão de cidadão número 92-84-066 e Ana Bela Maria Moreira Dias foi substituída nesta sessão pela cidadã imediatamente a seguir na ordem da lista Carla Sofia Duarte Viegas o Presidente da Junta de Ribeiradio Helder Miguel da Silva Costa por motivo de justo impedimento fez-se apresentar pelo seu substituto legal de acordo com a linha C do artigo 18 da Lei nº 75 barro 2013 de 12 de setembro Pedro Daniel Oliveira Santos portador do cartão de cidadão nº 1396-7198 Ordem dos Trabalhos nº 1 foi homenageado o melhor aluno Tiago Manuel Pereira da Silva nº 2 aprovação das atas das sessões anteriores Ata nº 269 barra 2021 de 16 de 10 de 2021 aprovada por maioria com 22 votos a favor e uma abstenção Ata nº 270 barra 2021 de 16 de 11 de 2021 aprovada por maioria com 20 votos a favor e 3 abstenções foi dada a conhecer a correspondência recebida em informações registaram-se várias intervenções houve conhecimento da apreciação da atividade municipal a autorização para a contratação do empréstimo do empréstimo a curto prazo para 2022 foi aprovado por unanimidade com 23 votos a favor o mapa de pessoal aprovado o mapa de pessoal ao abrigo da lei nº 35 barra 2014 de 20 de junho por maioria com 14 votos a favor 3 votos contra e 6 abstenções apreciação e votação do orçamento para 2022 foi aprovado por unanimidade com 23 votos a favor aprovação aprovação e votação e votação das grandes opções do plano 2022 barra 2025 aprovados por unanimidade com 23 votos a favor intervenção do grupo do público peço desculpa não se verificaram intervenções muito obrigado portanto por a votação minuto a data julgo eu que também tem que se pôr portanto quem vota contra quem se abstém aprovada por unanimidade a minuto a data gostaria só de esclarecer uma situação que é a questão que nós tínhamos aprovado na reunião anterior a questão da convocatória poder ser feita por mail portanto tal não é possível do ponto de vista legal portanto sob pena devia ser considerada a anulidade de alguns atos se a convocatória não fosse feita pelos moldes atuais portanto a relação às convocatórias terá que ser feita mesmo nos moldes atuais e não portanto a lei ainda não não evoluiu o suficiente para que possibilite essa forma de convocatória portanto só frisar isto que é uma meia-culpa no fundo que tem que ser feito e portanto regressaremos na questão das convocatórias ao sistema antigo aliás como foi já enviada esta de resto bom ano para todos muito obrigado a relação às senhas de presença podiam ficar no mesmo lugar portanto para que possa ser feita a distribuição